Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que acompanha mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o seu podcast do Jus21. E hoje eu tenho uma honra pessoal e uma alegria muito grande de receber aqui nos nossos estúdios um dos mais experientes e capacitados oficiais policiais militares do Brasil, não só da Polícia Militar de Pernambuco. Já foi nosso professor da pós-graduação de Segurança Pública, atualmente está como comandante do BOP da Polícia Militar de Pernambuco e é com muita alegria que eu recebo o Tenente Coronel Tomás. Coronel, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, como você disse aí, Giovanni, estou aqui pra gente bater esse papo, conversar. Pra mim é uma honra também, é uma honra ter sido indicado pelo comandante-geral, nosso comandante-geral, pra poder participar e mostrar um pouco da nossa atividade, da nossa carreira, sei lá. Então, estou aqui representando também a nossa instituição. Perfeito. Coronel, o senhor é do interior? De onde o senhor é? Como foi que o senhor entrou na Polícia Militar? Eu sei que o senhor não entrou como oficial, não, né? Não, não. Eu entrei na Polícia em 1995, né? Como soldado do curso Formação de Soldados. Na época, esse curso funcionava, ele... O concurso era para as unidades e aí, minha unidade, eu fui pra Cavalaria, né? Tenho uma honra de ter começado minha carreira no Regimento Dias Cardoso, lá em São Martim, pela Cavalaria, onde eu passei um ano e pouco, meu curso de formação, só passei... Depois fui transferido para o Batalhão de Trânsito, passei um ano e pouco no Batalhão de Trânsito, só aí foi que eu passei no CFO, na Academia de Paudalha, entrando em 1998 e me informando em 2000. Eu sou aspirante da turma 2000, e aí foi onde eu segui minha carreira aí, na Polícia Militar como oficial. E quando saiu do CFO? Foi pra onde? Chegou a trabalhar de volta na Cavalaria, no Trânsito, não? Não, não voltei pra Cavalaria, apesar de ser uma unidade que eu gosto muito, né? Gosto muito, mas aí a carreira... Fui pra Rádio Patrulha, onde eu passei dois anos e pouco na Rádio Patrulha, né? Batalhão de Rádio Patrulha, chegando aí da aspirante e depois segundo tenente, e fiz o curso de Operações Policiais Especiais, o COP, na unidade que eu hoje comando, né? Que era CIOI, Companhia de Operações Especiais, e hoje é Batalhão de Operações Policiais Especiais. Foi transformado em batalhão em 2017. Saiu de companhia para batalhão. E aí eu cheguei lá, ainda segundo tenente, e passei por todas as funções lá, né? Chegando até subcomandante no ano de 2017. Depois eu saí, dei um tempo fora, passei um tempo no Ministério Público, assistência do Comando Geral, e retornei para comandar o batalhão agora, o ano passado, final do ano passado. É uma trajetória, assim, quando o senhor fala de forma resumida, o pessoal talvez não tenha noção de quanto o perrengue passa, né? De quanto... Por exemplo, trabalhou na Rádio Patrulha como aspirante, trabalho de rua, né? É um trabalho complicado, né? Sim. Rádio Patrulha eu tirava escala de uma operação, a chama de Rocrop, tem até hoje. Tirava 12 por 36 à noite, só à noite, trabalhava à noite, né? Vários colegas meus, os sargentos, cabos, soldados, que eu tenho orgulho de encontrar na rua, de vez em quando a gente se encontra aí. E foram... Era serviço de rua, a noite toda, e sempre saía de um lugar, áreas violentas, áreas mais complicadas, isso em toda a região metropolitana do Recife, né? De Ipojuca a Itamaracá, a Igarassu, a gente... Estava atuando. Estava atuando. A gente chamava de Rio Bahia. Rio Bahia. Rio Bahia. Rio Bahia em referência a... Norte e Sul. Norte e Sul. Eu fazia Rio Bahia, ou seja, toda aqui. Aí a gente... O Oeste, né? Camaragibe, São Lourenço. Então, toda essa... E o centro do Recife. Então, a gente... A Rocrop tinha essa... Essa experiência como soldado ajudou a moldar alguma coisa na sequência da formação comercial? Eu acredito que sim, Giovanni. Eu tenho uma... O pessoal fala isso, né? Tem outra minha especialização também. Mas eu acho que abre uma possibilidade de poder escutar. Escutar todo mundo. Ouvir todo mundo. E tomar uma decisão. Então, a gente está sempre disposto. A tropa me conhece. Qualquer unidade me conhece. Com quem eu trabalhei. Então, eu tenho essa... Essa facilidade de poder ouvir, de escutar. E poder tomar uma decisão. Eu acho que eu tenho essa facilidade com... Com a tropa como um todo. Com os oficiais, mas também com a tropa. Então, isso é uma característica que eu adoto no batalhão, na minha unidade. Um soldado ao meu subcomandante. De ouvir todo mundo. De chegar. Não tem essa barreira. Eu não tenho essa barreira. Então, isso, para mim, é uma forma que eu acho que eu conquistei ter sido praça também. Tem o lado de você poder, às vezes, conhecer um pouco mais a dificuldade que há na rua, no dia a dia, no trabalho. E eu lembro que eu estudava... Eu a recruta, recém-formado, e fazia um cursinho à noite preparatório para o CFO. Estudava onde, lembra? Estudava no cursinho Mauel. Era na Boa Vista. Na Boa Vista. Não existe mais e tal. E eu estudava à noite. Tirava uma escala de rua de 12 às 18. E um dia chegou lá o tenente e disse, Tomás, e outro, a partir de segunda-feira, você vai para H Menor Magalhães, de 14 às 20. Aí eu, mas, tenente, eu vou... Já faço um cursinho às 19, preparativo para o CFO, que eu quero fazer o CFO. Ele disse, novinho, é a tua escala, vai para lá e compra a tua escala. Aí eu aceitei, né? Não está certo, sim, sim. Eu fui embora, cumpri a minha escala. E já chegava meia hora, perdi a metade do curso, isso uns dois meses. Depois tive a oportunidade de ir para o expediente. Aí fui para o expediente, pronto. Aí, para mim, foi melhor. Ficava no expediente durante a manhã. O expediente, na época, era seis horas. Era até duas da tarde, né? Era, até uma, duas da tarde. Era de sete a uma, direto. Pronto, à tarde, estudar à noite. Facilitou a minha vida, veja. Mas era pesado, né? Porque se vice-policial, ainda tem aquela motivação parte da noite. Tinha hora que pensava em desistir, assim, não? Está bom? Ou nunca passou isso pela cabeça? Não, não. Nunca passou pela cabeça. Muito pelo contrário. Eu vim do interior do Surubim, morava no sítio. Está lá ainda até hoje, o sítio lá. No sítio Alegre. E Giovanni andava quatro quilômetros a pé, com dez anos de idade, para ir para a escola. Quatro quilômetros? Quatro quilômetros. Quatro para ir e quatro para voltar. Vixe, Maria. Era. E depois, hoje, o ensino fundamental, dois, aí tinha um transporte para levar para a cidade. Mas o transporte era um caminhão. Aqueles caminhões que o menino em cima sentava nos bancos de madeira. Isso, no banco de madeira, com a lona, coberto com a lona, que é chamado pau de arara. Então, minha vida acordava de cinco, quatro horas da manhã, tirava leite de sete vagas junto com o meu pai. O meu pai tirava sete, eu tirava sete. Antes de ir para a escola. Era assim. Minha vida já começou. Minha rusticidade já começou lá. Não tinha tempo muito fácil, não. Então, foi desse jeito. Então, quando eu botei na cabeça, vou passar no CFO, vou estudar para o CFO, vou estudar para o CFO. Então, estudou e passou. Estudei e passei. Ou, pedi licença aqui. Beto, esses meninos que estão aí fora estão precisando entrar em outro estúdio aí, pode abrir e ficar à vontade. E, coronel, uma curiosidade. Depois que terminou o CFO, você foi trabalhar na Rádio Patrulha e já pensava em fazer psicologia? Porque você fez psicologia primeiro, não foi? Você formou em psicologia e como foi? Pronto. Quando eu estava no batalhão de trânsito, um colega me chamou para fazer o curso do COP, curso dos Caveiras. Aí eu disse, eu vou. Agora não. Primeiro eu quero passar no CFO. Primeiro eu quero ser oficial. Depois eu vejo se há essa possibilidade. E aí foi isso que eu faço. Eu vou para o CFO, passo os três anos de academia, volto, vou para a Rádio Patrulha e aí abre o curso do COP, que é um curso interno. A gente agora tem um curso, o CATE, as inscrições já começaram, já se encerraram, agora a gente está no processo seletivo de fazer o curso de ações estáticas especiais. São dois cursos que a unidade tem, o curso de ações estáticas especiais e o curso de operações policiais especiais. Então, as duas portas de entrada para o BOPE são essas. Geralmente todos os BOPE têm esses dois cursos. E aí abri o curso em 2002. E aí eu me inscrevi para fazer o curso. Fui fazer os testes, passei nos testes, fui passando nos testes e entrei no curso. Terminei. Fui para a unidade. Quinze dias depois já fui transmitido para a unidade. Assim que acabou o curso. Quando eu chego na unidade, o comandante à época, o major Flávio à época, olhou assim e disse, Tomás, você tem um perfil para negociação, porque lá tem a especialidade. A gente termina o curso. O curso é clínica geral, né? É clínica geral. E, na verdade, você vai ser operador tático. Operador tático é o quê? Resgate de reféns. E para intervenção tática, que é resgate de reféns. Ou patrulha. Você fazer as patrulhas de rua, áreas de difícil acesso, dar recobrimento ou policiamento. Então, o BOPE tem essas duas grandes... Tem outra, né? Mas são essas vertentes aí? São essas vertentes, basicamente. Mas é explosivo. Depois a gente pode entrar mais nisso. Falar um pouco mais disso. Ele disse, Tomás, você tem um perfil de novo, você com essa capacidade. E eu acho que eu vou... Junto aí com o Menezes, que hoje o Coronel Menezes você conhece, está na reserva. Conheço. O Menezes era tenente, era capitão, o Coronel Menezes. Junto com ele, vai estudando, vai aprendendo com ele, porque você tem essa linha, esse perfil. Até eu pensava em ser naipe, atirador de precisão, que é o negócio, mas aí está certo. Eu fui acompanhando o Coronel Menezes, era o capitão lá e fui acompanhando. Passou um tempo, acho que não deu um ano, o Coronel Menezes saiu da unidade. Foi para o sertão. E aí eu fiquei sozinho. Aí começou a aparecer as negociações. Eu vim estudando sem curso, sem capacitação. Não tinha feito nada específico, foi meio que rusco também. Foi assim. Na tora, como diz. Na tora, foi. Aí fui para umas três negociações, um resultado bem-sucedido e tal. Até que tem uma ocorrência, onde eu chego na ocorrência, e eu era um negociador, tinha um gerente, um oficial mais antigo, e um rapaz já tinha atirado na esposa, a gente não sabia, não tinha esse detalhe, dentro da casa, e a gente vai negociar, e depois ele efetua mais um disparo ou dois contra ela e encontra-se próprio e se mata. Então essa ocorrência foi traumática para mim. Eu que não tinha um treinamento, uma capacitação para tal, e fui conversar até com o Coronel Menezes, hoje o Coronel Torres, com o comandante-geral. E aí, o que você achava? Será que houve algum erro? Poderia ter melhorado isso? Falar daquilo? Eu fiquei com essa questão. À época, eu fazia Ciências Sociais. Fazia um curso também. Aí eu peguei, abandonei o curso e fui fazer Psicologia. A Psicologia veio daí. De uma necessidade pessoal até de entender. De compreender o porquê, o que a gente poderia melhorar. O que acontece e tal. Então, quando eu digo que foi um processo traumático, é um processo traumático no sentido de que eu cheguei diante de um obstáculo e como é que eu faço? Uma pedra no meio do caminho. Sim, e essa pedra? Foi um momento de ruptura no bom sentido, não é? No bom sentido. Então, quando eu disse um trauma, um trauma não é só para trazer, mas para a gente poder dar uma volta e contornar aquela situação e ir à frente. Então, a Psicologia veio por aí. E, depois disso, eu me tornei professor dos cursos de Psicologia Aplicada no Espírito Santo, na Bahia, em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, que eu lembro agora todas as zonas. Eu já estou no terceiro curso que eu dou aula na Bahia seguido, o curso de negociação, na Polícia Central da Bahia, no Banco da Bahia. Então, aí vem outras negociações. Como é que pode falar? Quer dizer, coronel, que aquele menino que tirava leite de sete vacas em Surubim depois tornou o instrutor de muitas pênis do Brasil afora. Brasil afora. E daqui, não é? E aí me diz uma coisa, coronel. No começo, não tinha o curso de negociação. Mas eu acredito que hoje já... Aí fiz o curso depois. E já deve ser quase que um padrão hoje ter o curso de negociação. Mas os precursores são aqueles que têm que desenvolver muita coisa empiricamente. Eu acho que tem muita coisa que o senhor colocou da vivência, né? Aprendeu sozinho para poder ensinar. Teve isso, não? Tem, tem, tem. Teve, sim, né? O coronel Mendes foi meu professor, que é uma das coisas que eu já mudou lá, que eu já mudei de cara. A negociação do BOP aqui de Pernambuco, eu costumo dizer que ela passava de pai para filho. Eu não peguei todos, mas o coronel Fonseca, na reserva, foi o negociador. Depois passou para Moraes, que está na reserva. Depois Moraes passou para Menezes. Aí veio o coronel Torres, comandante-geral. Menezes já passou para mim. E eu fui o último pai sozinho. Porque em 2010, depois de eu fazer um curso, fiz um curso no Espírito Santo, de negociação, eu trouxe, montei o curso de negociação aqui no estado de Pernambuco. Eu fundei o curso de negociadores aqui em 2010 e criei a equipe de negociação. Hoje a gente tem uma equipe de negociação, com dez policiais, negociadores, oficiais e praças, cabos, soldados, agentes, que vêm negociando hoje, com excelentes resultados, com resultados espetaculares. Tem uns negociadores lá, não vou citar nomes aqui, mas com negociações fantásticas, situações de refém, com tentativas de suicídio armado, com policiais, com militares, com civis. Então, é uma coisa que nos dá muito orgulho de ter fundado. Qual é a coisa mais difícil na negociação, coronel? Chega lá na ocorrência, porque quando o negociador vai, é porque a bronca está grande. Vou te dizer uma coisa. A coisa mais difícil na negociação é quando alguém não pede nada, não quer nada, não deseja nada. Porque uma coisa, o que é a negociação? Quando alguém pede alguma coisa em troca, vou pegar um sequestro, por exemplo, quando alguém quer o refém, é uma garantia para a polícia não prender, sei lá, ou quer fugir, então o refém é uma moeda de troca. Ele não quer, por exemplo, se livrar daquele refém, porque o refém é uma garantia, uma proteção para ele, um criminoso, por exemplo, um roubo, uma coisa desse tipo. Você imagina uma pessoa que chega num vigésimo andar de um prédio, numa cobertura, e não pede nada, não olha para a gente, não quer nada aí, só quer ficar ali, e a gente tenta conversar, e tenta dialogar com essa pessoa, e essa pessoa não responde, ou não quer, ou seja... Negociar com quem não fala, com quem não fala, com quem não deseja. Então, essas são as negociações mais difíceis, desgastantes, cansativas, mas a gente investe muito nisso. O negociador investe muito de si. Deve ter também muitos gatilhos psicológicos, que, óbvio, a gente não vai falar aqui para não entregar o serviço, mas deve ter muitos gatilhos psicológicos que são utilizados para despertar atenção, interesse. Tem, sim. Técnicas, a gente tem técnicas, a gente tem táticas. A gente tem negociadores mais hábeis para uma característica ou outra do causador, a gente chama de causador do evento crítico, mas, muitas vezes, passando aqui na cabeça, e você... Eu chegar em uma negociação, por exemplo, e o rapaz disse assim, eu vou dar o que vocês querem, que são essas crianças aqui, e vou acabar com isso tudo. Irmão, o que ele quer dizer com isso? Quando diz, eu vou entregar o que vocês querem e vou acabar com isso. Então, ele já se coloca, vou só dar um... Ele já se coloca como alguém que não quer nada, que não deseja para si. A polícia só estaria ali, entre acha, por conta daquelas crianças, e não por conta dele. Ele já é um excluído. Estou dizendo que não seja... Ele se auto excluiu. Ele se auto excluiu daquela relação. E aí eu chego para ele e digo assim, mas, meu amigo, você vai sair comigo hoje daqui. E ele acha estranho aquilo. Porque se eu digo que eu quero imediatamente as duas crianças, que a gente pega, claro, qualquer coisa ajuda, mas eu digo, você também vai sair com a gente. Ele disse, como? Você também vai sair com a gente. E aí ele... Está certo, mas eu não quero ir com a polícia. Você vai na ambulância, você vai para o hospital, você vai ser medicado, depois a gente vê a sua situação. Aí, quando eu desço, esse rapaz desce, está lá com as mãos lá de fora, com a chave na mão, e sai. Então, se interessar pelo outro, qualquer coisa... Ele talvez tenha se sentido, percebido, naquele momento, talvez ele achasse que ninguém reparava nele. Ninguém reparava nele. A polícia só estava ali por conta das crianças e não por conta dele. Então, alguém que já se colocava como alguém excluído de alguma forma, mas foi dada importância também a ele. O que ele praticou, o que ele fez, é uma coisa que vai ser... É, é problema da justiça. É problema da justiça, mas ele, enquanto estava ali numa condição, disse, não, mas você também. Ô, Coronel, você falou aí uma coisa, eu vou entregar as crianças, não sei se é porque depois que eu virei pai eu fiquei mais frouxo, que mexe com o menino, mexe tudo. Como se blindar? Porque eu acredito que são situações extremamente pesadas, extremamente complexas, de um desgaste. Por mais treinamento que se tenha... Vocês são seres humanos? Sim. Então existe um desgaste emocional, ainda que controlado, ainda que contido. Como é que se blinda para não levar isso para casa? Porque é assim, obviamente, a grandissima maioria das negociações são de sucesso, mas tem aquelas que não levam ao sucesso. Como se blindar? Como não sair daquela ocorrência levando isso para casa, para a família? Principalmente quando envolve criança. os meus negociadores dizem que essas são as mais difíceis com crianças. São sempre mais difíceis, mais desgastantes. Mas uma coisa, Giovanni, é que nós vamos entrar com todas as energias, todo o que a gente tem, todo o investimento, se negocie como se fosse o último prato de comida. Negocie por sua vida, como se estivesse negociando por sua vida. Essa é a primeira premissa que a gente tem. Negociar com as pessoas pela vida. Segundo ponto, ter a noção, e a gente trabalha muito nos cursos de negociação, que a gente não é tudo, não é um super-homem, não é infalível. A gente trabalha em equipe. Não existe só o negociador, porque a gente vê no filme, o filme do negociador é tudo, ele resolve tudo só. É o super-homem, né? É o super-homem. Ele que resolve, ele que decide, e não essa. Ali tem uma equipe trabalhando, pensando juntos, vendo estratégias de poder solucionar. Então, uma das coisas que a gente brinda é que ele, tudo ali é dividido. O ônus e o bônus, tudo é dividido. Então, isso é uma forma da gente poder, quando eu disse que, por que o peso foi todo para mim na ocorrência? Porque eu estava só, não existia uma equipe, existia eu só. Existe uma estrutura de negociadores, né? Existe uma estrutura. Então, hoje a gente tem uma estrutura, a gente tem uma equipe. Vamos três negociadores. Nós temos dois psicólogos na unidade, eu e o Cabo, que é psicólogo também. Então, a gente tem isso. Toda ocorrência a gente traz, senta, vamos debater, vamos fazer um debrief sobre ela, vamos discutir aspectos que a gente pode melhorar e tal. Então, é um trabalho continuado. Então, isso é uma forma de a gente se blindar, dividir responsabilidades e não ser aquela coisa do... Nós somos humanos e precisamos ter consciência disso também. Eu acho que é uma coisa que eu sempre busco reforçar, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, que a sociedade, o paisano, ele enxerga a farda e não enxerga o homem e a mulher muitas vezes. Olha essa farda preta aí e está vendo a... Que está certo, não está errado de ver a personificação do Estado, da Polícia Militar, mas tem homens e mulheres que têm sonhos, desejos, família, que são pais, são mães também. Então, é sempre bom a gente passar... Pedir para as pessoas que enxerguem a lenda farda. Eu acho que quando a sociedade enxergar a lenda farda, a relação com a instituição Polícia Militar vai ser melhor. Eu tenho uma brincadeira que eu faço em todos os congressos. Eu sou convidado muito para falar sobre a defesa da polícia. Eu sempre digo você já deu bom dia a um PM na rua hoje? Aí tem pessoas que dizem, ficam olhando assim como se fosse a coisa mais fantástica do mundo. Eu digo, você pode achar que não faz diferença, mas faz. Você não dá bom dia para uma farda, você dá bom dia para uma pessoa. Então, acho importante o senhor falar isso que tentam se blindar, mas tem sentimento. Tem sentimento. Tem sentimento. Coronel, desculpe a indiscrição, mas já teve alguma vez assim do senhor parar e pensar, poxa, será que negócio é para mim? Terminou uma ocorrência e... Nós temos momentos de júbilo e nós temos momentos de frustração em qualquer profissão. O senhor já teve dúvidas se negócio era para o senhor ou depois que o senhor começou e que criou os cursos, eu disse, não, eu nasci para isso? Minha dúvida veio naquele momento lá daquela ocorrência que eu chamo traumática. A dúvida veio, mas tem uma coisa que eu acho que eu aprendi muito com o meu pai, a minha família, a minha criação. Giovanni, se eu paro ali e eu vou para outra área, aquilo ia ficar. Aquela pedra ia ficar sempre no meio do caminho. É como o curso de operações especiais. Quem não termina, ele volta na outra edição e volta na outra edição, porque se eu paro ali, jamais... Essa sensação de ter enfrentado e ter vencido e depois ter tido inúmeras ocorrências, muitas ocorrências, eu perdi as contas. Depois de 30, eu perdi as contas de negociação. E aí não parou mais essa dúvida. Virou certeza, não é? Dessas especialidades, disso que eu faço, disso que eu trabalho, isso que me dá uma satisfação. Há tanto de poder criar equipe de montar uma equipe, de treinar esse pessoal. Então, para mim, isso foi... Eu acho que... Como eu disse, lá a gente tem uma equipe que é de explosivistas, trabalha com bombas explosivas. Você tem uma equipe que é de atirador de precisão. Você tem uma equipe de negociação e tem uma equipe de assalto, de resgate de reféns. Então, e tem uma patrulha que trabalha na parte rua, dando esse suporte à segurança pública como um todo, no Estado todo. Então, a minha especialidade foi para a negociação. Aí a psicologia vem agregar, que aí depois eu já caminho com a psicologia para a polícia como tudo, toda, não só para o BOP. Até porque, é boa gente dizer, o senhor faz parte de um... Eu não sei se é núcleo que chama, mas um núcleo permanente de enfrentamento a questões de traumas psicológicas, de desgaste psicológico policial, não é isso? Não só no BOP, fala um pouquinho para a gente disso, para o BOP. A Polícia Militar criou o ano passado um núcleo de saúde mental. Já tinha, a gente já tinha esse apoio psicológico na instituição, isso não é novo, mas a gente tentou, eu, atento o coronel Vanessa, esteve aqui com a gente, já. O Major Gilvan, que hoje é o chefe do núcleo, eu e Vanessa somos meio que um... A gente faz parte de um grupo permanente, um grupo de trabalho permanente, mas meio consultora, porque eu tenho a minha função, Vanessa tem a função dela, e o Gilvan é o chefe do núcleo. Então, a gente começou a pensar lá, a trabalhar com o policial desde o concurso, antes de entrar. Então, foi um trabalho que a gente fez no ano passado, de melhorar até o recrutamento e a seleção desse pessoal, desse efetivo. Então, os testes psicológicos, a avaliação psicológica que está sendo feita no concurso, dá uma melhorada nisso. Depois, trabalhar na formação, nas academias, trabalhar na formação, do policial, o tema saúde mental. E, depois, trabalhar já o policial na corporação. Então, o desenvolvimento, trouxemos o online, a gente encaminhou mais nove psicólogos na instituição em um ano, um ano e pouco, trazendo o online. Hoje, Giovanni, acho que o Vanessa deve ter falado disso, não sei, 70% do público é do interior do Estado. Ela falou que essa capilaridade vocês estão conseguindo alcançar, que normalmente era um público que até pela distância tinha menos atendimento, menos acesso. E aí, a gente já está trabalhando... Já dá para colher frutos, coronel? Já dá para perceber isso? Dá. Dá para perceber. A gente, Pernambuco, o anoado brasileiro da segurança, violência e segurança pública saiu há pouco. O Brasil, em termos de suicídio, por exemplo, entre policiais, civis, militares, de uma maneira geral, ele pega civil e PM, mas teve um aumento da casa dos 25%, acho que um pouco mais, nas PMs do Brasil. PM e polícia civil. Pernambuco teve uma redução. Se é fruto desse trabalho ou não, a polícia militar teve uma redução de quase em torno de 40%. E o policial, ele já se sente menos incomodado em falar sobre essas coisas? Porque, assim, a gente que é mais velha, a gente viu uma geração não só de policiais, mas de pessoas que achavam que isso não se conversa. Eu imagino que na PM devia ser mais complicado, vamos dizer assim. Mais arraigado essa coisa do... Essa mentalidade já está sendo alterada? Eu acho que sim, acredito. Porque eu, Vanessa, Gilvante viajou muito pelo Sertão, pelo Agreste, Caruaru, Serra Talhada, falando com a tropa sobre saúde mental. Você veja eu, Caveira, com o mandato do BOP e vou lá falar sobre saúde mental. Vamos lá, vamos falar sobre isso. E o pessoal tem uma boa receptividade. Excelente receptividade. Oficiais e praças. E depois, quando chega no canto, quando termina, alguém diz, olha, estou fazendo, estou indo para o psiquiatra, eu vou fazer. Então, é aquela coisa que você diz, poxa, então, se eles estão falando disso, não é algo distante da gente, não é algo de fora da gente, mas é algo da gente, é algo nosso, próximo. Então, a gente falar sobre isso, trazer esse tema. Porque, Giovanni, a saúde mental, desde, desde Santo Agostinho, desde Tomás de Aquino, o que é a palavra? Desde Jacques Lacan, francês, psicanalista, ele disse que, quando toda ação, toda ação propriamente dita, é algo que não pôde ser mediado, ou mediada pela palavra. Ou seja, vou pegar relações internacionais, por exemplo. Enquanto dois países estão mediando as relações internacionais de forma, com a diplomacia, eles estão usando a palavra. No momento que não houver mais diplomacia, sai da palavra pro ato. Isso é Lacan. O ato é o quê? É a ação. É a guerra. Então, pra gente é a mesma coisa. Aquilo que não pode ser externado, falado. Aquilo que não pode ser falado, não pode ser dito, ele vai pra um ato. E esse ato pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser álcool. Problemas domésticos. Problemas domésticos, violência, né? Às vezes você tá estressado com uma coisa, e você não pôde falar daquilo, ou não soube como falar, ou não arrumou a maneira, ou não encontrou alguém que escutasse, você termina estourando, fazendo alguma coisa, agrindo alguém, até verbalmente, pode acontecer. Mas algo que a palavra não deu conta. E falar desabafa, né? Falar desabafa. Como você disse, desabafa, né? O nosso termo aqui nordestino, né? É, desabafa. Tira um negócio, às vezes o cara tá com a coxa no peito. Claro, tem coisas que devem conversar. Eu sempre digo que a gente nunca pode confundir uma conversa de mesa de bar com os amigos com uma conversa com um profissional de psicologia. São objetivos diferentes, mas, independente de qualquer coisa, falar com quem quer que seja. Ajuda. Ajuda. Talvez um... Falar com um profissional, ele vai... Ele vai... Talvez não, certeza. Ele vai ter essa capacidade de poder, à distância que ele tem da pessoa, ele fazer uma análise mais crítica, mais fria, mais pontual do que aquela pessoa próxima. Vai ajudar, vai falar com um amigo, vai... Pior é você não ter ninguém, não ter um amigo, não ter um conhecido, não ter alguém com quem você possa falar. Já ajuda, já desabafa, né? Mas as pessoas mais próximas, elas vão ser sempre um pouco mais parciais. Sim. Né? Amigo não tem defeito, tem característica, né? Eu sempre digo isso. É. Você nunca enxerga defeito mesmo nos seus mais próximos. É peculiaridade. É. É. Isso mesmo. Né? Tá, senão vamos lá e tal. E às vezes a gente precisa ouvir mesmo um puxão de orelha. Freio de arrumação. Você sai pensando ali, meu amigo, é. Então às vezes a gente precisa disso. Né? Né? A gente costuma dizer qualquer ser humano procura um médico rapidinho quando tem uma dor no joelho, uma dor na coluna. Né? Mas quando tem um problema psicológico, ele... Aí não. Tenta resolver de uma forma sozinha. ou às vezes passa para outras atitudes. Eu digo assim, álcool, certos ou outros comportamentos que a gente chama de que tenta dar apaziguar um pouco aquilo ali, né? Coronel, vamos fugir um pouco do tema para depois poder voltar. O BOP, vamos falar um pouquinho especificamente do BOP para eu poder depois voltar para esse tema. O BOP, ele não é uma tropa de emprego citadino, né? Ele não é aquela tropa de patrulhamento constante. Qual é hoje a função do BOP efetivamente numa linguagem mais simples? O pessoal, a gente costuma brincar e dizer que o BOP entra quando a bronca é grande. Mas vamos tentar mostrar através de exemplos o que seria hoje a atuação do BOP aqui. Pronto. O BOP é uma tropa, eu vou chamar de combate, né? E ela tem que ir para resolver. O BOP, quando é acionado... Seria aquilo que o policiamento ordinário não está conseguindo pelos meios... Os meios, técnicas, treinamentos, equipamentos, não têm. Então, ele tem a limitação dele. O policiamento ordinário tem a capilaridade dele no todo o Estado, mas o BOP tem efetivo, treinado com diversas técnicas, diversas capacitações e diversos equipamentos para poder ir além. Então, um panorama maior. Por exemplo, uma ocorrência com refém, por exemplo. O cidadão, a cidadã pegou um parente ou não criminoso no assalto e pegou como refém. Então, o BOP vai ter uma equipe de intervenção de resgate que a gente chama de time. Por que time? Time, cada um tem uma função ali. A gente não acha que todo mundo no bolo, não, mas cada um tem uma função especificamente. Então, eles treinam, é a mesma equipe que treina cada um com função. Então, isso é um ponto. E, além disso, a gente tem a negociação que é para mediar certos conflitos e a gente tem um sucesso grande. não é só Pernambuco. O Brasil todo, a negociação, ela tem um resultado em torno de 70%. Então, isso é para todas as unidades do país. Eu tenho uma equipe de atirador de pressão, a gente chama de sniper e tal. Seria o atirador de elite na linguagem mais simples. Que dá suporte a esse time, dá suporte a esse time. temos negociadores formados no Brasil inteiro, no COTE, da Polícia Federal e outros cursos. A gente tem outro tipo de ocorrência, que é uma ocorrência com bombas explosivas, que é exclusividade nossa. Tudo isso que eu estou falando é exclusividade. Tem um decreto, uma lei estadual que regula as ações do bombe. Certo. As ações do choque. Sim. O choque também tem outra característica. São das especializadas. São das especializadas. Hoje aqui é choque, BOP, BEP, ROCAN. As especializadas tem várias. São 14, né? É, certo. Se atua, tem um dado de trânsito, cavalaria. E a gente tem nossa patrulha de ação de comandos. É uma patrulha que a gente tem para intervenção em certos locais de fixo acesso. Aí você diz mangue, mata, locais difíceis de acesso. Morro ígrime, escalada. Morro escalada. Então eu tenho uma equipe de intervenção de patrulha que ela vai atuar justamente nesses locais onde a polícia de uma forma geral também tem suas dificuldades de inserir-se nesse lugar. É porque para tudo é um treinamento específico. O homem é aquilo que ele treina repetidamente. Você não pode treinar toda a tropa em tudo. Isso. E o próprio BOP quando eu digo ele tem suas especialidades. Eu tenho uma companhia que atua em patrulha. Eu tenho uma companhia que atua em intervenção tática. Você não vai pegar o combatente de comandos e vai pegar aquele cara que é atirador de elite e botar ele para estar evoluindo no terreno. Ele não vai ter a especialidade de evoluir. Pode até fazer. Pode até fazer porque a formação é generalista. Eu posso até mudar. não dá mais. Eu quero ir para outra área. Acontece isso. Mas não é o core. Não é o normal. Por exemplo, o negociador sai de onde? Ele sai da tropa. Ele sai dali. Sai dentro daquela tropa. Agora mesmo vou ter o concurso de negociação aberto. Começa agora no final de agosto. Vai ter uma turma lá. Curso de negociação. Então a gente forma policiais do BOP mas também unidades que podem dar esse primeiro suporte. Biesp. Segundo Biesp de Petrolina. A gente tem negociador formado lá para dar a primeira intervenção. Segundo Biesp do BEP do Choque. O Choque tem ocorrência de crise em presídio. Na rua reintegração de posse desobstação de vias. Então precisa do negociador lá também. Quem informa? A gente. Então a gente informa para a gente mas também informa para as especializadas. E para ingressar o senhor falou que são dois critérios são duas portas de entrada no BOP. mas quais são os critérios de seleção? Vou mudar a pergunta. O que é que é mais valorizado enquanto característica daquela pessoa que pretende entrar no BOP? Vamos lá. O que é que o senhor reputa assim? Se eu tiver que olhar para dois soldados ou dois braços ou dois oficiais esse aqui com essas características eu acho que ele é mais adequado. Uma das coisas que a gente valoriza muito é a honestidade. Então o BOP tem esse valor. Se você for no BOP hoje posso convidar você a ir lá agora. A gente vai no alojamento do BOP. Qualquer um. Se eu quiser entrar no alojamento vai estar tudo aberto. Não se fecha armário lá. Está tudo lá. A hora de qualquer um chegar lá está tudo aberto. Então isso é um valor muito caro a nossa tropa. A outra é a questão da perseverança. O curso do BOP aí é uma frase minha. Eu digo que a gente o curso o conhecimento ele vem por acréscimo. O conhecimento ele vem por tabela. Mas o curso da gente o estímulo para formar um policial do BOP é todo estímulo negativo. Até para poder colher rusticidade. o curso ele é mais uma seleção do que propriamente um treinamento. Para o pessoal entender o que é o estímulo negativo você faz de tudo para ele querer ir para casa. Para ele querer ir para casa. Para ele pedir para sair. Então tem pessoas características que o curso é uma seleção. O curso é uma seleção não. Aqueles que conseguem perseverar persistir diante da dificuldade. Minha rusticidade vem lá de trás quando eu falei lá. Foi criado tirando leite foi criado no mato. É no mato. Então o sertanejo é de tudo um forte. Já dizia o clínico da cunha. E aí essa seleção é nesses termos é nesse conceito. Claro que ele vai ter treinamento adestramento conhecimento mas a seleção é por esses termos não positivos não passando a mão na cabeça mas é no sentido negativo. Então ali é uma seleção de que? Para que só os mais perseverantes consigam enfrentar aquela situação. Então o curso ele é pautado não só aqui os cursos de operações PCR no Brasil tem essa característica são pautados por essa adversidade essa dificuldade e enfrentar seus desafios porque quando a ocorrência chega você chega na ocorrência de crise é justamente isso é um limite que está ali. É um limite que poucas pessoas são capazes de enfrentar. É uma coisa até coronel que o paisano cidadão comum às vezes não consegue enxergar eu vejo o pessoal falando mas para que necessidade de tanta rusticidade para que necessidade de uma demanda de física tão grande porque quando o golpe vai ser acionado ele vai ser acionado para situações que as pessoas comuns sequer imaginam de seus piores pesadelos. E se a seleção não for bem feita eu acredito que o senhor está colocando nisso até a sua própria equipe. Se tiver um elo flaco ali isso. E quando eu digo que a gente trabalha tem uma característica do golpe é o trabalho de equipe. Agora, e por que é que quando a pessoa não passa ela fica meio que com aquilo na cabeça porque se o estímulo é para desistir era para o cara sair com raiva era para sair com abuso e eu acredito que vocês devem ter um índice de pessoas que saíram do curso que tentam novamente tentam. Por que? qual é o facinho se é que a palavra é essa? Eu acho que o ser humano de certa forma ele é sempre o desafio ele nos motiva de alguma maneira. A gente precisa às vezes encontrar isso. Vou falar do exemplo pessoal vou pegar o meu curso que aí cada um tem sua característica eu lembro que eu vou te dizer que eu sofri no curso durante uma semana e meia. a primeira semana você dorme uma hora por noite o trabalho físico é o tempo todo só instruções de cunho físico basicamente as primeiras semanas que a gente chama de rusticidade dentro de uma mata chuva estava lama o tempo todo e a gente na segunda semana eu fui para a gente foi para bonito faz uma marcha a noite toda dorme no frio a noite no outro dia continua a marcha a gente vem chegar no local da instrução era uma hora da tarde do outro dia então a marcha que a gente começou de cinco horas da tarde quase cinco horas da tarde isso na lama e chuva é frio e aí no outro dia que a gente se prepara vamos fazer uma marcha uma marcha subindo montanha que a gente dava um passo para frente e três para trás porque a lama trazia a gente de volta e isso equipado de mochila fal fal mochila uma maca carregando o aluno na maca que não era o menorzinho era o maior e quando a gente chega lá em cima que agora vocês vão descer a cachoeira vel de noiva aí estava lá montar as cordas rapel e tal montar a cadeira para a gente descer quando eu estou descendo a equipe desço quando eu estou chegando no meio da cachoeira eu viro assim e olho para aquele abismo aquelas montanhas aquela coisa maravilhosa eu nunca tinha descido um rapel na minha vida eu nunca ia passar pela aquela experiência eu olhei assim olhei para um lado e disse assim é aqui que eu quero estar é aqui eu não queria estar em outro lugar nesse momento então essa experiência para mim daquele dia em diante no curso claro que o curso não ficou fácil mas eu não sofri mais no curso a dor fica mais fácil de ser digerida então eu enfrentei todas as adversidades que tiveram depois mas sem o sofrimento de dizer está porque é isso sem me questionar para que é aquilo então essa é uma coisa que eu acho que o ser humano ele aprende em algum lugar ou outro a gente precisa encontrar aquilo ali são aqueles momentos da epifânia na vida da gente aí coronel vamos fazer agora o link com o que a gente estava conversando eu tenho acompanhado o ingresso de jovens nas corporações policiais falando especificamente da polícia militar há 25 anos e eu vejo uma mudança de perfil o jovem ele hoje é cada vez mais intelectualizado eu tive por exemplo a oportunidade de uns dois anos de estar lá em Paudal na academia acompanhando uma aula lá e o nível de pergunta de indagação de reflexão que eu vi o pessoal lá do primeiro ano fazendo era algo surreal de bom para a gente ver enquanto professor mas ao mesmo tempo eu fico pensando como conseguir conciliar esse jovem intelectualizado que é o que todas as polícias procuram e que obviamente se dedicou muito mais ao estudo do que à rusticidade com a rusticidade necessária sem que isso gere aquela marca psicológica aquele trauma psicológico que você precisa tratar no futuro é uma pergunta difícil difícil porque a gente está vivendo isso hoje a gente tem uma mudança social bastante acentuada a internet vem para mostrar isso a pandemia vem para mostrar isso o celular eu sou daquela outra geração que não teve você também que não teve o telefone sim a geração da gente quando arrumava dinheiro era para comprar ficha para ligar para casa o senhor lembra quando tinha aqueles postos da telpe na rua do hospice que eu ia para lá para ligar para o interior dessa geração a ficha depois o cartão depois uma chavezinha que ligava para o interior a gente é da geração que viveu sem o celular sem internet e está vivendo com a internet essa geração que está vindo são a geração que já são pós internet pós celular celular chegou aqui em década de 90 esses meninos novos que estão entrando aí acho que não tem ninguém que não tenha tido celular desde cedo então eu acho que a gente tem que trabalhar hoje não estou preparado para responder isso mas a gente trabalhar esse lado mais mais crítico crítico no sentido de dizer que é é é é é é é é é mais por natureza. O tempo era mais difícil. Acho que hoje o tempo tende a criar pessoas com menos rusticidade. E por isso que eu vejo tanto esse questionamento, coronel, de como conciliar a intelectualidade com essa rusticidade. Porque uma coisa a gente foi criado no mato, no sertão. Outra coisa é o pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui um ex-soldado do Exército que, altamente intelectualizado, passou um ano e quase mesmo, Antônio, no quartel? Um ano e seis meses. Ele é R2 de Infante, mas você percebe que o que teve no curso dele foi diferente na primeira época do Exército do senhor também. Então, eu acho que hoje deve ser uma coisa que essa justa medida talvez não esteja tão azeitada ainda. Eu ainda acho. Eu acho que a gente está num processo de encontrar esse ponto de trazer essa rusticidade com esse lado da tecnologia. o tempo, cada sociedade com o seu tempo. E a gente precisa ainda lidar. Eu acho que o nosso curso, inclusive, já mudou muito. O curso de operações especiais. Porque era quando os primeiros, eles iam fazer o teste de 10 quilômetros de calcicoturno, soltavam na P... Aquela de Maria Farinha. Sei, eu sei. Lá 10, o ônibus deixava aqui e ia receber no final. Vinha lá para o Hotel Gavô, Antigo Hotel Gavô. Não tinha ambulância, não tinha nada. Se baixasse, vinha carregado. Quem chegasse na hora, no tempo, dentro de uma hora, pronto, passou, o restante ficava esperando chegar, mas já estava eliminado. Hoje a gente coloca várias ambulâncias, médicos, não sei o quê, no percurso. Tem a preocupação com hidratação. Tem a preocupação com hidratação. E muita gente passa mal, muita gente, às vezes, socorrido. Então, o próprio corpo, hoje, ele já não tem mesmo a rusticidade que tinha há 20, 30 anos atrás. Eu acredito também, Coronel, assim, com o passar do mundo, a gente é fruto do nosso tempo, a gente tem que se adequar ao nosso tempo. E com o passar do tempo, o desenvolvimento de tecnologia, as novas técnicas, ele vai suprir um pouco. Antes, a demanda física, eu acho, que tinha que ser muito maior, porque só tinha o homem. O homem não se tinha de ser humano, o homem é a mulher, só tinha o homem. Então, hoje, você tem o homem, que é o mais importante da relação, mas você tem outras coisas que podem auxiliar. Eu acho que isso também ajuda. E o senhor falou que nós somos um tempo antes da internet, uma coisa que eu acho muito interessante, e eu queria até deixar o agradecimento aqui para o comandante, certo? O Coronel Torres, é que as polícias, elas passaram um tempo sem saber lidar com essa nova realidade digital. E hoje, eu vejo os comandantes e batalhantes especializados, eu vejo as pessoas vindo, falando abertamente, falando, não só institucionalmente, mas falando para o grande público. Eu acho que isso é muito importante, Coronel. Eu acho que essa visão que as pessoas hoje têm sobre as coisas, elas são muito formadas pelo mundo digital. Antigamente, a gente assistiu uma coisa no jornal, era a verdade. Hoje, a gente vive um mundo após-verdade, onde tudo está na internet, e se o bom trabalho policial não for mostrado, você acaba tendo só um lado da história. Sim. Eu estar aqui, é isso. Você está falando de uma coisa, o comando geral permitir, autorizar, estar aqui, a gente está falando da nossa atividade, está falando do que a polícia faz, está mostrando para a sociedade qual o trabalho da polícia. Então, isso é uma época outra. Não é aquela época em que eu entrei na polícia em 1995. Não é. É outra realidade. E isso é um grande, eu acho que é um grande mérito do comando da PMPE, do Coronel Torres, e eu vejo essa preocupação em vários comandantes. de mostrar o dia a dia da polícia, o lado da polícia, porque eu acho que isso o grande público vê até como estímulo, porque sempre vai precisar de pessoas que queiram entrar na polícia. Eu não conheço nenhuma polícia militar, talvez só a do DF, que diga nosso contingente está 100%, está completo. Ele sempre precisa ter gente entrando. Aí, Coronel, eu lhe pergunto, existe alma de polícia? Ou é algo que dá para moldar? Dá para moldar. Diz que o ser humano, ele sempre tem essa capacidade. Primeiro, tem que gostar, querer, mas essa alma de polícia... um ser humano, a gente não pode falar tudo para todos. Talvez tenha um ou outro que já nasceu, a família já tem uma identificação com a polícia e que queria fazer aquilo desde sempre. Com 10 anos de idade, talvez, se quisesse ser polícia. Outros, não. Outros, não. Eu conheço muita gente que não pensava em ser polícia, não sonhava em ser polícia, uma contingência da vida os fez ir para a polícia e se identificaram com a instituição e são excelentes profissionais. Eu, por exemplo, até meus 20 anos de idade, nunca passou pela minha cabeça de ser polícia. Nunca. Eu pensava em estudar, ser professor, ir para a universidade, alguma coisa desse tipo. Segui muito por aí. No dia interior, você não tem muito acesso. Até que, quando surgiu o concurso da polícia, eu vou fazer e fiz. Levei toda a minha carreira por aí. Quantos anos de polícia já? 29 anos. Faço 30 agora em janeiro. 29 anos. 29 anos. E passei em grandes unidades da corporação. Hoje estou comandando uma unidade de referência, a unidade de elite da Polícia Militada de Pernambuco. Então, isso nunca passou pela minha cabeça lá atrás. Isso é uma construção que vem se fazendo. Fazer um curso de operações especiais para aquele amigo. Muita gente diz por aí, esse pessoal é doido de enfrentar um negócio desse. Então, se você tem a alma de polícia, alguns talvez tenham, mas nem todos. eu ouço discordar do senhor. Eu acho que pode até não ter no começo, mas depois acaba desenvolvendo. Ah, sim. É porque eu brinco aqui dizendo que polícia é uma família muito grande, que você acaba aprendendo um pouco todo dia com todo mundo. Não tem como, do praça ao oficial mais graduado, você acaba aprendendo. Eu acho que tem que ter. Eu do BOP nunca tive a oportunidade de acompanhar, mas eu já acompanhei, por exemplo, treinamento do choque lá em Itamaracá, no HTTCP, se eu não me engano. É, que eles falam treinamento e intervenção em estabelecimento prisional. E é assim, a forma que eles acham, parece um balé. E você vê que os mais novos estão aprendendo com os mais antigos e aqueles mais antigos dão aquela puxada no mais novo. Eu acho que, se não tem, tem que desenvolver. Mas se desenvolve, com o tempo, coisa assim. A minha carreira, que eu não tinha pensado, mas quando a gente entra... Aí parece que tem um bichinho que pica, para você... Aí você começa a se identificar com aqueles e você começa a entrar. Ah, então é isso que acontece com a vida. Quando você falou com a alma, a minha entender era assim, já existia antes de entrar... Tem gente que já é polícia e já vem. Tem gente que já vem com essa característica. Tem gente que já vem. Outros desenvolvem. Então outros eu... Já aconteceu do senhor ter que pegar algum subornado e o cara ser tão vibrador com o seu deputado? Já, já. Conta aí para a gente uma história sem citar nomes assim. Tem que dar... Mano, era aí. O cara já vem tão vibrador, tão... Já aconteceu. Eu vou pegar o contrário. Aconteceu comigo. Foi, conta para a gente. Na rádio de patrulha. Hoje eu não lembro do sargento. E a gente numa operação de madrugada, né? E o cara correu e eu já fui atirando, aspirando, vibrando, né? Aí depois o cara não foi atingido, nada e tal. Ainda bem. Aí a gente consegue pegar o cara, mas o cara não era criminoso, a gente viu tudo, não tinha nada. se assustou e fugou. Se assustou, viu a guarnição e correu. Aí depois o sargento chegou para mim sozinho, já aspirando, entendeu? Olha, veja só, eu tenho cuidado, a gente está tudo nego velho, o senhor é novo, o senhor aprendeu. Deu aquela lição de morar em mim. Eu sempre um cara de escutar muito, eu... Puxa, sargento nego velho está falando a verdade e eu tenho que me conter aqui, né? Para não prejudicar a mim e a eles. Então foi essa... Porque se a casa cai, cai para a VTR toda, né? Cai para todo mundo. E aí essa lição de moral que um sargento me deu, que eu poderia muito bem, eu sou comandante, eu sou o aspirante aqui, não vou escutar, muito pelo contrário, escutei ele. E foi uma lição de moral bem interessante, né? É isso. Mas diz que o bom, o grande comandante é o que sabe as pessoas certas a quem escutar, né? É. Ele tinha muita experiência, né? Sargento antigo, de rua. Já viu muita coisa. Já viu muita coisa, já passou por muitas. E eu não, chegando na rádio de patrulha, vibrando, feito, né? Uma Toyota em ponto morto. Entendeu? Então são coisas que a gente vai sempre ter um ou outro que por um momento está exaltado por alguma característica. Às vezes você sempre tem que se chamar, vem cá, calma, fica aqui. Aí chama outro, o outro assume e a gente sempre vai. Mas sempre acontece. Por isso que o sangue ferve ali na situação, na ocorrência e a gente precisa ter alguém com a cabeça mais fria. E o inverso? Por exemplo, no curso de formação do Bob, o senhor bateu o olho, o primeiro diz, não, esse aí não... Tem. Acontece também? Tem, tem. De você chegar a ser um aluno que ele vai embora. E também tem outro que a gente, por exemplo, diz assim, esse aqui não vai aguentar uma semana e ele terminar o curso. Você olhar, eu vou dizer, eu não meti um da minha turma e eu digo a ele depois, né? Depois eu disse a ele mesmo que eu não acreditava em tu não. Só faltou ser zero um de termos isso aí. Não foi não, mas aí ele fica rindo, mas tu não acreditava em isso? Eu não acreditava nada. Fico brincando, é da minha turma, mas acontece. Então, e tem gente, tem gente que no meu curso mesmo, não vou citar o nome, mas era um que a gente olhava assim mesmo, mas esse cara vai ser o zero um. Todo mundo se espelhava nele. os alunos, porque ele já tinha tentado o curso antes, ele tinha uma experiência maior, era bem fisicamente, a primeira semana foi embora. Não aguentou? Não aguentou e nunca mais voltou. Por isso que é mais, cabeça, né? Cabeça do que? Bem fisicamente. Esse outro, eu me enganei porque ele não era tão bem fisicamente, esse não vai aguentar, veja. Mas a cabeça foi mais forte. E o outro que a gente apostava foi embora. é por isso que dizem que esse brevê aí do Caveira não é para quem quer, né? É. É para quem consegue e tem cabeça no lugar para fazer. Para fazer. Então, você tem que estar bem, tem que, naquele momento ali, estar disposto a enfrentar tudo. Geralmente, são pessoas mais novas. pessoas... Por exemplo, quando você tem, são raras as exceções e acontece isso, né? De pessoas, por exemplo, às vezes já maduro, casado, filho. Tem todo um contexto que dificulta. Eu não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Isso ajuda muito. E quando a gente é mais novo também, tudo... Até o corpo responde melhor, né? Responde. A recuperação é outra. Sim. Você passa uma noite de sono, a gente passa uma noite de sono hoje com o outro dia. Acabou-se o dia seguinte. Acabou-se o dia seguinte. Não, eu trabalhava na Rádio Patrulha à noite, 12 horas, largava às sete e ia treinar, treinava o dia todinho. Ia para a Paldalho, correr, nadar, flutuar, tudo. Você vê, eu vejo esse menino aí de 24, 25 anos que tira serviço de escala e faz 12 PGs no mês. Você dorme não? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo aqui. Entendeu? Eu só você, né? Eu trabalhava, ia para o cursinho à noite, largava, emendava direto ali. Mas acaba novo com 20 anos, 20 e poucos anos de idade. É. É por isso que com o tempo a gente tem que aprender a trocar a força física por maturidade, né? Maturidade. Por experiência. É uma coisa que eu sempre digo que a instituição militar, não só a PEM, mas a instituição militar, ela tem muito a ensinar para a sociedade porque você tem que empregar a demanda física quando você é novo, investir na sua formação psicológica e quando vai chegar na nossa idade aqui, em qualquer área. Qualquer área. Você vai ser muito o que você aprendeu. Você vai ser mais lento, mas mais intelectualizado, né? Que, inclusive, coronel, é uma coisa que eu não posso deixar de falar. a coisa que, assim, eu sou, como não sou pernambucano, eu sou cearense, mas moro em Pernambuco há 25 anos. E uma coisa que me deixa muito orgulhoso enquanto cidadão dessa terra é que, quando a gente olha hoje para a Polícia Militar de Pernambuco, para os tenentes coronéis e os coronéis fechados, o nível de formação e de intelectualidade é algo fora do comum, né? Você tem pessoas que eu diria que estão entre as mais capacitadas do Brasil e você vê gente que não investiu só em Polícia. Você tem muitos mestres em Direito, em Psicologia, em História. O senhor consegue enxergar que já existia essa preocupação lá nos anos 90, quando o senhor começou, foi algo que foi sendo desenvolvido e acabou juntando agora a geração que teve essa mesma ideia? Foi orgânico ou foi pensado? Era o contrário, Júlio. Aquela época em que eu entrei na Polícia e antes, mais ainda, Policial não podia estudar, não deveria estudar. Era. Policial Militar era só pensar na carreira. Era uma regra de que o policial tinha que se dedicar 100% à instituição e nada fora. Seja praça, seja oficial. O oficial que estudava, que se dedicava à outra área, ele era muito mal visto. Então, isso é outra época. A época que eu vou para a academia, ali já havia alguns com uma cabeça diferente, uns oficiais que se formaram no início da década de 90 e aí já permitia que um praça estudasse. Não criava uma dificuldade. Outros já criavam dificuldade, mas aí estava num período de transição. Então, uma geração que vem entrando ali na meada da década de 90 para cá, já começa a ter outra cabeça. A gente fala geração 2000, que é a minha geração, já é o novo século, o novo milênio. Então, já são oficiais que hoje são majores e tenentes coronéis. Eles já têm uma abertura maior. Aliás, já incentivam isso. Falo para a minha tropa todo dia. O que é que você vai fazer quando você se aposentar daqui a... O que é que você vai fazer? Vai fazer o quê? Você vai viver pelo menos expectativa de vida hoje? Se o cara 30 anos de polícia você não entrou com 20, ele vai sair com 50 e poucos. A expectativa de vida hoje está quase em 80, 70 e 60. Tem outra quadra da vida. Você tem mais 30 anos. Você vai fazer o quê nesse teu 30 anos? Ele responde o quê, coronel? Um não sabe, outros já estão se preparando. Muitos eu chego e digo vai fazer o quê? Muitos já estão fazendo educação física, fisioterapia. Tem muitos policiais fazendo outros cursos, direito, tal, tal. Para quê? Para depois arrumar alguma coisa para fazer. É o meu caso. O que eu vou fazer quando eu aposentar? Né? Você é professor que você já é, né? É, já sou. É, professor. Professor. E a questão da clínica, eu tenho uma experiência que eu acho que com a negociação, com o dia a dia, com essa experiência com o núcleo de saúde mental, né? É uma coisa que eu vou poder levar. Posso dar uma deixa, senhor? Eu não vou citar nome, mas eu tenho um grande amigo meu que ele foi negociador do BOP de outra instituição. E ele, quando terminou, ele descobriu um filão na iniciativa privada. Ele acompanha hoje grandes executivos e mesas de negociação. Ele é como se fosse um observador, ele fica vendo as microexpressões que estão do outro lado e tal, para poder orientar na hora de fechar grandes contratos. Isso é um segmento que eu nunca tinha imaginado que pudesse existir e ele trabalha também. Vai que, né? Vai que. Vai que. Fica a deixa aí. Coronel, voltando ainda um pouquinho para essa ideia da polícia, agora não só do BOP, mas da polícia como um todo. O senhor acha que do tempo que o senhor entrou para agora, a relação da sociedade com a polícia já melhorou, ela piorou, está do mesmo jeito. Quando eu falo a relação da sociedade, é assim, eu vou falar por mim, estou falando por mim. Eu sou aluno, tenho muito orgulho de ser aluno da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal do Pernambuco. E quando eu entrei ali nos anos 90, no prédio do 13 de maio, eu vivi uma geração que foi educada para ter raiva de polícia. Como eu tenho formação militar, então aquilo, eu estava meio que blindado em relação a isso. E hoje eu já vejo dentro do direito um cenário diferente. Mas como o senhor enxerga isso? Está do mesmo jeito? Melhorou? Piorou? Eu acho, eu vou dizer, eu acho que eu sou sempre otimista no meu modo de ser, no meu modo de pensar. A gente tem um país dividido. Em todos os aspectos, a gente tem um país dividido. Então a gente tem um lado. E eu vou pegar agora pela ocorrência do BOP recente e tal, que sempre surge nas mídias. e tal. Mas quando a gente vai olhar o comentário da sociedade, a maioria, vou chutar aí, 95% é positivo em relação à ação da polícia. Um outro negativo ali. Então, a gente passa, a gente tem um país muito violento. Nosso país, algumas exceções, alguns estados, mas é um país muito violento. Eu acho que a gente está caminhando no sentido de que a sociedade vai cada dia mais precisar das polícias. E essa necessidade vai ter que ser, como outros países passaram por isso, os Estados Unidos passaram por isso. Você disse, porque você já deu um bom dia para o policial hoje? o policial tem que ser um defensor da sociedade para que você possa ser professor, para que o outro possa ser médico, para que o outro possa ir para a igreja. Mas a sociedade tem que ser um defensor do policial. Tem que ser um defensor. Não é defender algo errado que um policial faz. Não é isso. Mas a instituição policial é imprescindível para que a sociedade funcione, para que o cidadão possa ir, possa vir, para que ele possa trabalhar. Então, eu acho que é um trabalho que todos nós temos essa responsabilidade. Você está fazendo isso aqui. A imprensa, eu já vejo hoje certos jornalistas que só metiam o pau na polícia. Estão dando uma tirada de pé, valendo. Já estão apoiando, reforçando as ações positivas da polícia, incentivando boas ações da polícia. Então, a gente vê, eu acho, essa mudança. Nenhuma mudança é abrupta, é radical, mas eu acho que a gente vem num processo de acreditar para que também o policial... Porque onde é que afeta a saúde mental? É quando o próprio policial não se vê valorizado e reconhecido pelo outro. Então, isso é péssimo para o policial. E, mais uma vez, eu volto. Não é defender certas ações, não, mas valorizar as boas ações, incentivar. Porque o policial precisa ter orgulho de ser policial, de ser um defensor da sociedade. A função principal do policial é defender a sociedade. E toda a vida que o policial se sente estimulado, ele pode estar cansado, pode estar como foi, ele vai mais, ele faz mais, ele se dedica mais. Eu sempre falo, coronel, assim, que as ações policiais que ganham repercussão são aquelas que, infelizmente, têm algum desvio, alguma coisa errada. Mas, se você parar para prestar atenção, se uma está dando repercussão, quantas milhares no dia não deram certo e, por isso, que não ganharam repercussão? Por exemplo, se a tropa está na rua fazendo o serviço dela, não teve a pessoa que foi roubada, não teve a grande ocorrência, mas ninguém fala nisso. Você não lembra da regra, você lembra sempre da exceção? Eu concordo com o senhor, eu acredito que a gente vive num país extremamente polarizado, mas, mesmo nessa polarização, eu consigo perceber que, ambos os lados, eles já sentem que a polícia precisa ser valorizada, sabe? Porque, houve recentemente aquele movimento que tentou ganhar corpo no mundo, defende a polícia, mas não funcionou, porque polícia e a ausência é mais sentida. Sim, sim. Principalmente policiamento ostensivo, tira o PM da rua que você vai ver o caos. E você, falando nisso, a gente teve um comentário, e a gente também, como polícia, a gente tende a ver só mais o negativo. Como ser humano, vamos tirar essa polícia, mas a gente também, às vezes, valoriza mais a crítica do que o de que bom foi falado. Isso aí, a gente não dá muita atenção. O ser humano é assim. Mas, por exemplo, teve uma ocorrência no interior de uma policial, isso todo mundo viu, não é aquela policial? que a mãe... Sim, sim, sim. E aí, foi até a Vanessa que mostrou para mim, eu não tinha visto, alguém colocou muita gente, uns apoiando, outros criticando e tal. Mas tinha mais gente apoiando, não é? Tinha mais gente apoiando. Tinha mais gente apoiando. E uma pessoa colocou assim, vocês policiais que se acham seres humanos. É, aí é. Né? Então, tem gente que radicalmente já... Você já sabe, não sei nem quem é essa pessoa, porque eu não fui ver, foi a Vanessa que me mostrou. E aí, eles disseram, você vê, mas a gente... Isso ficou marcado, não ficou marcado? É, o pessoal esqueceu das milhares de comentários positivos. É. Sabe o que eu fazia antigamente, logo que eu comecei? No tempo do Orkut, eu percebia que quando eu fazia uma pergunta no Orkut, não aparecia um cristão para responder. Aí, eu desenvolvi uma teca. Eu chegava lá naquelas comunidades do Orkut e falava... Por exemplo, eu queria saber qual era o prazo do recurso cinto e distrito. Se eu perguntasse, ninguém dizia. Aí, eu chegava lá, pessoal, o prazo do recurso cinto e distrito é 20 dias, tu viu? Tinha uma enxurrada de gente me criando, você é burro, não sei o quê, o prazo é cinco dias. Aí, eu estava, obrigado. Tinha um que dava um fundamento, por quê? Porque as pessoas acabam... Nesse mundo de rede social, tem gente que se alimenta do ódio, da raiva, do troll, entendeu? E nós, inconscientemente, como o senhor falou, a gente acaba pegando o que é negativo, mas eu acho que se a gente for focar na percepção social de polícia, na minha opinião, está melhorando. Também acho, também acho. Como eu lhe falei, a gente sente isso e é pela necessidade. Sim, é pela necessidade e, assim, o crime está se especializando. Se você parar para perceber, o crime está... O crime de hoje não é o crime de 20 anos atrás, a mais nada de hoje, e a sociedade sente que a polícia também está se especializando. E eu tenho... Eu escuto uma frase, escutei uma vez uma frase de um amigo nosso pessoal, meu e do senhor, Coronel Carneiro, e Carneiro diz o seguinte, que a instituição, uma coisa que o crime nunca vai ter é uma instituição perene como a PME, que a PME tem... Vai completar 200 anos agora, bicentenário, se não me engano, 2025 agora. Agora. São 200 anos de história para contar e para ensinar os próximos 200 anos. Então, a sociedade enxerga é isso, eu acho isso muito importante e tem que enxergar mais. A gente tem... É uma das instituições das poucas que tem um profissional... Estou dizendo um, estou... Só para... Só para ilustrar. Em cada recanto desse país, em cada cidade... Às vezes não tem judiciário e tem PM. Tem PM? Às vezes não tem Ministério Público e tem PM. Às vezes não tem posto médico e tem PM. E tem PM. Então, o PM, o policial militar, ele está em cada canto desse país. Do norte ao sul, do leste ao oeste, do Iapoca ao Chuí. Então, o policial militar, ele está ali, presente. Às vezes, o policial militar tem que pegar a ocorrência e levar para uma delegacia de uma... 60 quilômetros do sertão do estado. pega aqui mesmo. O plantão é em Gravatá e depois só em Caruaru. Qualquer corra no meio tem que ir e voltar. Mas o policial militar está lá. Toda cidadezinha daquela ali, você vai ter pelo menos uma guarnição da polícia militar dando cobrimento, recobrimento, trabalhando. E uma coisa que eu acho interessante, principalmente quando a gente chega no sertão, às vezes o policial, ele desenvolve uma proximidade tão grande com o cidadão que ele passa na rua, tem aquela senhorinha que chama e fala é meu filho, não sei o que, com o policial. O respeito que a gente vê as crianças têm. E eu acho que é importante isso, porque se você mostra que o policial está lá para fazer um bom trabalho, ele vira referência. Sim, sim. E eu acho que a gente precisa, enquanto policial, também reforçar isso, valorizar isso. Porque, às vezes, isso em toda profissão, tem gente que um dia botou a farda, pronto. A sociedade lá e eu aqui. A distância. Então, também os dois. Esse não é o PM que se quer, né? Que se quer. Então, você vai ver o comandante-geral, uma pessoa extremamente acessível a qualquer pessoa. Humilde demais, eu acho. Coronel Torres, humilde demais. Então, isso é a polícia militar. A gente está ali para servir. A gente está ali para servir o cidadão, a cidadã. Coronel Torres, sem farda, você não imagina que ele é comandante-geral da PM. De tão humilde. Humilde no bom sentido, que ele é uma pessoa simples, aprazível. é isso. Entendeu? Então, e ele representa a figura institucional, o comandante-geral. Mas a pessoa dele, a forma dele. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, porque às vezes a gente, quando eu digo a gente, um ou outro ali, também afasta a sociedade. Sim. mas esse não é a regra. Não é a regra. Como cidadão, posso dizer, esse não é a regra. Não é a regra. E isso também não significa passar a mão na cabeça de quem alopra, não é? Sim. Errou, errou, errou. Um professor erra, um médico erra, um policial erra, quem errou tem que pagar pelo seu erro. Vamos ser justos, tentando ser justos na medida do possível, sempre. Mas, assim, boas ações precisam ser valorizadas, mostradas. Por exemplo, a gente lá tem um projeto social há uns 15 anos no BOPE. A gente está com um candidato do projeto social do BOPE que entrou lá com 10 anos de idade e está passando no concurso da PM. Que legal. É, passou todas as etapas. Ainda existem antigamente, eu não sei como é que chamam, acho que eram os laranjinhos que chamavam. Ainda existe isso na PM, porque tinha umas crianças de comunidade quântica que entravam para aprender mecânica. Não, não existe mais isso. Eu achava esse trabalho tão bonito nos anos 90. Eu cheguei a conhecer. Tinha alguns batalhões, se eu não me engano, tinha um batalhão aqui onde virou o shopping plaza. Eu não me lembro se era 10 terceiro. 10 primeiro. Onde hoje é o plaza, era um batalhão. Aí tinha um campo de futebol lá. Tinha. Tinha uma escolinha de futebol. Eu me lembro, eu cheguei a conhecer isso aí. O primeiro batalhão, que era ali na ponte, eles também tinham um trabalho social de ensinar aqui nessa parte mecânica e tal. Isso eu estou falando dos anos 90. O sexto batalhão tinha. Batalhão de choque ainda tem. O sexto batalhão é de prazeres, né? Prazeres. De prazeres. Então, várias unidades. Tem essa questão do projeto social. Crianças carentes e tal. E dar um reforço escolar. O próprio colégio da Polícia Militar, que sempre foi uma referência, quantos grandes intelectuais saem do colégio da PM daqui. Sim, sim. Eu falei uma vez numa palestra. Eu, quando comecei a dar palestra, 20 anos atrás, eu subia para falar de polícia e eu olhava aquelas caras assim, meio entronchadas. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, eu sou chamado para falar. Eu falei recentemente numa palestra que uma das imagens mais simples, que mais me impactaram nos últimos tempos, a gente saindo ali, passando pelo esporte, indo para o fórum, ali por detrás. Você passa ali na lateral do esporte, indo para o fórum, só que tem um contorno que a gente faz se for para pegar para a H Menor ou para ir para o Shopping Humano. Tem um campo de futebol ali. Você localizou? Tem um campo de futebol. e eu vinha passando e minha esposa me mostrou. Tinha uma guarnição da PM, eu acho que deve ser aquele pessoal que trabalha na própria segurança ali, que tem uma parceria com a segurança do fórum. O PM, tinha um PM desembarcado, jogando, tocando bola com as crianças. naquele campo. O PM e a criança, a criança sem camisa, devia ter uns 6, 7 anos de idade. E aí minha esposa falou assim, ela disse, esse menino, ele nunca vai olhar com olhos negativos para a polícia. Isso mesmo. Pode parecer uma besteira. O PM parou a guarnição, foi lá, começou a tocar. O menino estava sozinho com a bola, teve que levar, e tocou a bola. O que foi que desgastou o PM? Nada. O que foi que representou para a criança? Talvez um momento de epifânia na vida dele. Então é muito comum a viatura da gente passar, as crianças, às vezes no braço da mãe, do pai, no chão, levantar a mão, dar cháu, aperta a sirene da viatura, dar a usinada. Dá um tchau. Dá um tchau. Então é isso que a gente está ali no patrulhamento. Não tirou a rusticidade do policial, não alterou nada o serviço dele. E talvez para o policial mesmo seja bom. Seja bom. É bom. Poxa, como sociedade, aqui vai ser um cidadão lá na frente que vai olhar para a polícia com outros olhos. Então é isso que a gente, eu acho que essa relação de proximidade, de necessidade, precisa estar o tempo todo sendo reforçada e valorizada. Perfeito. Coronel, a gente está se aproximando do final da nossa conversa, o tempo voou aqui, mas antes de terminar, tem dois momentos que eu faço todo o papo aqui. Inclusive o pessoal já nos comentaram, quando a gente começa, não dá para inverter, não dá, vai no final. Um é o momento de provocações, provocação não ao senhor, mas provocação ao tema, tem uma réplica, uma tréplica, o senhor fica à vontade para responder da melhor forma que achar e também se não quiser responder, eu já tive aqui casos de pessoas que disseram, não, eu prefiro responder, a gente entende perfeitamente. E outro é o momento Marília Gabriela, o pessoal disse que eu tenho um trauma não ter sido entrevistado por Marília Gabriela, eu inventei o momento de Marília Gabriela no podcast. Mas vamos primeiro para o momento de provocações, eu abri aqui com a minha equipe de jornalismo, que ele está chique, agora no juiz tem um jornalista para preparar a pauta. E a provocação hoje é a seguinte, coronel, nós estamos vendo que muitos estados da federação, eles vivem um problema hoje de expansão de facção. Pernambuco, ele é uma exceção. Você não tem, nós não temos, claro, todo o estado tem esse problema de segurança pública, mas nós não temos hoje em Pernambuco esse problema tão grave de facções que outros estados têm. ao que o senhor reputa isso? O que seria, como analisar isso? Como Pernambuco consegue ainda se blindar dessa realidade? A gente tem alguns estados, no Nordeste já, áreas controladas pelo crime e tal. Você fala dessa exceção de Pernambuco. Primeiro, o povo pernambucano. Nós, pernambucanos, sempre fomos barristas, de alguma maneira, no bom sentido. Nós temos uma característica de luta, nós temos uma característica de não se entregar. Pernambuco tem essa característica. As polícias, de uma maneira geral, civil, militar, elas também têm essa força, no meu entender, combativa de não permitir deixar que algo seja dominado, que o crime organizado que ele quer dominar. Então, a gente, bravamente, com o recurso que a gente tem, a gente está sempre combatendo, sempre enfrentando, daqui até o sertão. Nós já passamos outras épocas aqui, Jovano, no sertão, domínio de cidades. Eu peguei época no sertão que ônibus tinha que vir escoltados. Escoltados. Eu tinha uma operação na gente da guarda, se não me engano, que fazia a escolta de ônibus. Isso. São cidades que as pessoas não transitavam, estradas que não se transitavam à noite, se transitavam escoltados, mas a polícia civil, militar como um todo, sempre trabalhando com inteligência, trabalhando com força, com dedicação, com planejamento, nada de uma hora para a outra. Mas nós temos essa característica. Eu acredito a isso. O povo pernambucano. E o policial pernambucano faz parte desse povo. de ser aguerrido, de não baixar a cabeça com 1817, com 1824, com a Federação do Equador. Pernambuco sempre teve essa característica do CSE Ares, mas Pernambuco sempre teve de não se entregar aqui. Então, nós somos um povo aguerrido, de luta. Então, eu acho que essa característica ajuda muito. Eu acho. Eu acredito nisso. E eu falo isso. eu falo isso aqui, mas eu sempre falo isso. Que nós temos isso. Eu acredito muito, coronel, que Pernambuco soube se organizar, principalmente a PM, no momento certo de fazer a contenção. Eu acho que se o trabalho que começou a ser feito há alguns anos começasse a ser feito hoje, talvez não desse mais tempo. Por exemplo, no Sertão. Quando começou aquela história do novo cangaço no Sertão, você teve o BEP ali. O BEP tem uma atuação fantástico. É tanto que nós não temos hoje o problema do novo cangaço que vai acontecer esporadicamente, mas mais como rota de passagem do que propriamente como instalado. Então, eu enxergo muito, eu gosto muito dessa ideia do povo pernambucano aguerrido, também acho, historicamente, faz parte, mas eu acho que principalmente o fato da articulação da Polícia Militar e da Polícia Civil, a gente tem grandes nomes na Polícia Civil também que agem nessa articulação, acho que contribuiu muito, muito para essa não entrada, vamos dizer assim, de facções criminosas, graças a Deus, e que assim se mantenha. E o que o senhor acha dos próximos 10, 20, 30 anos, o que o senhor acha, qual será o próximo desafio da PM? Porque, para mim, por isso que é uma provocação, o grande desafio da PM dos últimos 20 anos foi conseguir blindar Pernambuco da entrada das facções. PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, enfim, enfim. E qual será o desafio dos próximos 20, 30 anos? O senhor já passou nisso? E você, eu coloco mais uma coisa que você falou, que Pernambuco é um estado muito central e economicamente muito forte. Sim. A tendência era... Era vir, era migrar para cá. E outra, a gente tem... E a gente é colado aqui. Você vai para... Tem Paulo Afonso na Bahia, que é colado para o Pernambuco, Petrolina, que é colado para... É muito central e muito fácil de entrar se não houvesse uma condição. aqui no Sertão, você tem a Paraíba aqui. Então, eu acho que essa ideia dessa resistência, mas a questão do planejamento, a questão da inteligência, também está trabalhando em conjunto para poder a gente... porque se a gente não pensar e não planejar com a inteligência, a gente vai estar gastando o esforço em vão. Sim. Então, eu acho que essas coisas aí estão importantes. Depois, quanto você falou, o novo desafio... É, o que seria o grande desafio? Desafios sempre vão ter todo dia, mas eu só acho que é o grande desafio da segurança pública do Pernambuco nos próximos 20 anos. eu acredito muito... Vou pegar essas duas coisas, né? Melhorar, que uma não vai funcionar sem a outra. Inteligência e tecnologia. A gente tem que trabalhar. Aí vem as questões com a justiça também, que eu acho que precisa... Azeitar? Todo mundo precisa trabalhar nisso, não é só polícia. se a gente não tiver o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria... Defensoria Pública, o Sistema Prisional, trabalhando... Hoje, muita coisa do crime é comandada dentro do presídio. A gente sabe disso, não precisa esconder e falar essas coisas, mas tem essa coisa que precisa reforçar isso para que a gente possa... Mas isso a gente não vai fazer sem duas coisas. Inteligência, por exemplo, está muito ostensiva no combate, no enfrentamento, no dia a dia, na rua. Mas tecnologia, que é o passo que a gente vai ter que dar com outros países. A gente vê os ocidentais aí que vêm há 30 anos ou 40 anos aí nessa... E a gente precisa dar esse passo. Estou falando a gente quando eu digo a gente... Instituição. E o país todo, a América Latina como um todo, a gente que é um país que ainda vem num atraso nessa questão muito do uso da tecnologia. Eu acho que essas duas coisas... Até se eu falo a inteligência, me lembra muito, existe uma diferença entre segurança pública e sensação de segurança pública. O cidadão comum, ele vê uma viatura na rua e ele tem a sensação de segurança pública, se ela for bem lançada. Mas a inteligência é o que efetivamente vai garantir as ações. vai garantir. Então, a gente, eu acho que vem dando atenção a isso, acho que a inteligência há um tempo, mas assim, como o crime está se organizando, você falou, em todo o país de uma forma geral, eles estão se organizando de alguma maneira ou outra, então a gente tem que trabalhar com a inteligência. Sim. Porque a inteligência é que vai realmente nos pontos-chave necessários para que a intervenção seja mais efetiva. até porque a polícia não pode estar em todo canto, não tem que estar no canto certo. Não tem como. Não tem como. Então, a gente precisa desse policiamento ostensivo, preventivo, garantir o direito do cidadão, mas nesses casos, você falou do crime organizado, tem que trabalhar com a inteligência. Para que as ações deles sejam neutralizadas antes mesmo deles poderem agir. e a tecnologia tem que vir junto. A tecnologia tem que vir junto. A gente hoje depende muito da tecnologia para isso. Tecnologia é cara. Sim. Não é? Tecnologia é cara. Mas é preciso. Eu acho que esse passo precisa ser dado. Às vezes as pessoas acham que caro é uma VTR, uma viatura. Não. É não. Cara, é tecnologia mesmo de segurança pública, de tudo, desde a tecnologia de comunicação até de localização, georeferenciamento. instrumentos menos que letais, tudo isso tem um custo. Isso. E quando eu estou colocando isso, não estou falando do estado de Pernambuco. Não, não. Isso é necessidade de todo mundo. Todo mundo. Eu tive a oportunidade em 2022 de estar com um pessoal lá em Orlando, um pessoal da polícia de lá, e eles têm essa mesma percepção. Nós estamos atrasados em termos de emprego tecnológico. Pô, vocês estão atrasados. Ao que dirá o resto do mundo, né? É. Dirá o resto do mundo. Coronel, agora a gente chegou num momento que eu gosto, que é o momento de Marília e Gabriela, certo? Onde a gente vai falar um pouquinho não mais do coronel, não mais do comandante do Bop, mas do cidadão, certo? Do cidadão Torres. Gostas de ler? Sim. Um livro, se fosse indicar um livro para o pessoal que nos assiste, que não pode ser um livro técnico, não pode ser de psicologia nem de polícia, um livro. Você falou de um livro que não seja técnico. Não vá livro nem policial, nem técnico de psicologia. Poxa, irmão, tantos livros. Eu vou tentar pensar num que não seja de coisa. Tem vários. O 15 Raquel de Queiroz para mim foi um livro marcante. Marcante? Marcante. Pelo esse enfrentamento da seca, da dificuldade, da diversidade. É um livro marcante para mim. Lembra quando leu? Era jovem? Era jovem, adolescente. Devia ter meus 14 anos, uns 15 anos. Mas o livro que mudou minha vida, que tem o mesmo sentido, foi Kim, de Rudyard Kipling, britânico, que fala de um jovem, filho de um oficial britânico. Que é onde tem aquele poema se é capaz de enfrentar o mundo sem perder a sua essência. Então, esse livro mudou porque tem uma frase lá do hindu tentando guiar Kim nos passos, e ele diz assim, para mudar a tua, mudar a vida de uma pessoa, o karma que ele está preso, no sentido do lama, do Dalai Lama, é preciso um esforço estratosférico capaz de mudar o eixo de rotação da terra. Aí foi, é pesado e é forte. Então, eu vivia naquele interior arraigado com a dificuldade de acesso às coisas ao mundo e eu precisei fazer esse esforço. Aquela ideia que era daquilo mesmo e não tinha como sair. Que não tinha como sair. Quando eu olho para trás, eu vou ver que aqueles meninos que estudaram comigo lá, aquelas meninas, estão todos lá. Não desmerecem nada. Sim, sim, mas repetiram o ciclo, não quebraram. Repetiram, sim, continuam naquela coisa. E eu queria sair dali, eu desejo meu sair dali. Então, esse livro, ele veio, Giovanni, de brinde no curso que meu pai pagou para mim do Instituto Universal Brasileiro. Foi longe agora. O pessoal talvez nem saiba, vi umas apostilas pelo correio, tinha curso de tudo, até de... Custo de tudo, não sei de que, de coisa de tudo. O pessoal aprendia a mexer até em televisão. O meu foi de desenho, um desenho lá e tal, que eu pedi para meu pai fazer, ele pagou. Aí, esse livro veio de brinde. Foi um livro que eu li, reli, recentemente, há um tempo atrás, li de novo. porque eu acho que essa frase e esse caminho para a dificuldade, é preciso que tu enfrente o teu karma, vou chamar assim, e para tu ver se tu mudar essa realidade. E só você pode fazer, né? Só eu posso fazer. E depois, as outras minhas irmãs vêm atrás. Eu tenho outra irmã que é major da polícia. Isso eu não sabia, Coronel. Uma da major da polícia. Como é o nome dela? É de Vânia. Ela está lotada onde? Ela está na segunda seção. Do AM, eu tenho uma que é comissária da polícia civil e tem outra que é tenente. E tem uma que é professora em Surubim, está na cidade, mora lá. Então, eu sou o mais velho. E o único homem? O único homem. Eu perdi um irmão, tinha três anos de idade, ele tinha três anos e pouco, lá no interior ainda. Com veneno de gado. De gado? De gado. Meu pai lavava o carrapato que ele tomou e tal. Eu tinha seis anos de idade. Isso, cara. Foi. Então, eu tinha outro irmão. Mas aí, depois, ficaram minhas irmãs e eu. Mas assim, eu tive que dar esse passo como mais velho, até para servir de exemplo. Para servir de exemplo. E mudar essa realidade. Claro que meu pai me botou para estudar, minha mãe. O pai de senhor ainda é vivo? É vivo, tem. Vai fazer 80 anos. Qual foi a reação dele quando viu o senhor de Farda pela primeira vez? Ele não me disse nada, tá? Mas ele, meus amigos dele disseram que ele não gostou, mas também não falou nada. Ele não queria que eu viesse para a polícia. Meu pai queria, o sonho do meu pai que eu fosse vaqueiro, que eu fosse vaquejada e tal. Capital da vaquejada, né? Você ouviu, né? Mas é um distância assim, né? De vaqueiro para o comandante do bopo. Hoje ele sente orgulho, fala dos filhos com orgulho e tal, mas na época, ele não era, aquela coisa que o policial não era bem valorizado, o policial que não era bem visto. Ele não gostava de polícia. É, nos anos 70, o pessoal dizia que quando você não dava para nada virava polícia. Hoje em dia, isso é um absurdo falar. Pronto. Então, ele não tinha a imagem, mas ele não falou nada, é o filho que está querendo. Não, ele não falou nada, ficou calado, mas assim, os amigos do teu pai não gostaram. Eu acho que as irmãs do senhor já foram mais soft. Já foi, peraí, já foi outra coisa, né? Mais com ele. Depois passei na academia, aí o orgulho, aí vem aquela coisa, né, meu filho? É, a festa da formatura, da academia, o espadinho, ele devia já estar lá para bater fora. Sim, claro, claro. Que história bonita, que história legal, Coronel. Coronel, e um filme? Se um livro marcou tanto, gosta de filme, gosta de cinema, hoje a gente faz menos, né? O senhor deve ter pego a época do cine moderno, o cine de São Luís, aqui no Recife. O cine de São Luís, peguei, eu cheguei aqui já tarde, mas moderno nunca fui, já ouvi falar. O Veneza ouvi falar. Eram os três grandes cinema que tinha no centro, ali era São Luís, Veneza e Moderno. E o São Luís era o mais bonito de Tôza, chegou a ver filme lá, gosta de filme, indicaria algum? Gosto de filme, tantos filmes aí. Parece que essa parte é mais difícil do que falar de polícia. É, 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 é. Mas, por exemplo, filme, gosto muito, é, é, não tem, é, Lisbela e o Prisioneiro. Um excelente filme. Um excelente filme, um filme, apesar de ser muito, muito, é um filme açucarado, não é? É, mas é um filme assim que tem uma coisa, é o Alto da Compadecida. Eu estou na expectativa nada pelo novo, vai ser agora, acho que é dezembro, não é, desse ano. Mas são filmes assim, bem interessantes para a gente ver nossa cultura, a gente é nordestino, nós somos muito barristos, a gente sempre quer puxar a passadinha para o lado da gente, não é? Mas são filmes muito, muito, que eu gosto assim, eu gosto dos filmes. Prato preferido? Carne, churrasco. Qualquer coisa que tenha carne. Qualquer churrasco, carne, churrasco, essa aí vai fácil, não tem dificuldade, não tem dificuldade. Bem fácil, eu vou chamar para o churrasco, bem fácil. É, fácil, churrasco, feijoada, ali, onde vai? E se for só carne, vai. Vai também, vai também. tem o pessoal assistente, não sei se você já fez isso, eu vou às vezes para aqueles rodinhos que tem carne assada, eu boto alface e carne. E carne. E carne. Eu boto carne e arroz em uma salada de pão, acabou. Acabou. Carne. E o senhor já respondeu, mas como a gente também, nós temos o nosso canal de corte, você que não é inscrito no canal de corte, se inscreva, está aí na descrição. Está chegando os 30 anos e polícia, certo? O que o senhor pretende fazer no dia seguinte quando sai da PM? Dar um tempo para descansar um pouco. No dia seguinte é isso, dar uma descansada e desligando certas coisas. Como eu lhe disse, eu já venho me preparando para ir para a reserva, já venho me preparando com a questão da... Sou formado em psicologia, pós-graduado em psicanálise, faço já parte de instituições de psicanálise aqui do Nordeste e tal, apoiando e tal, estudando. Então, esse passo de seguir de uma outra forma, mas ajudando a quem precisa. Sim. De uma outra forma. Sim. Talvez não mais do lado da polícia, mas do lado do... Da psiqueira. Da psiqueira. Quando você me perguntou sobre um livro, eu disse assim, não vale polícia nem psicanálise. Ah, mas agora vale. Agora vale. É um livro que eu indico para todo mundo, e não é um livro técnico. E você vai ver que tem a ver com a minha história, com a minha carreira. Em busca de sentido, não sei se eu vou falar, de Victor Frankl. Vai estar aparecendo em tela aqui, os meus vão botar, mas isso eu não conheço não. Victor Frankl é um psicanalista. É um médico psiquiata que passou em quatro campos de concentração, inclusive em Auschwitz. e ele lá naquela dificuldade dizia para mim, meu irmão, o que é que eu vou... Para que vai servir isso aqui? O que é que eu faço com isso? O que é que eu posso levar para a humanidade isso que eu estou passando aqui? E aí ele escreve e cria uma... chamada logoterapia. A logoterapia é uma das grandes vertentes da Áustria. A psicanálise é uma, a logoterapia é outra, que é a psicanálise de Freud e é outra que eu agora não estou lembrado. Então, ele leva... E esse livro é um livro fácil de ler. É um livro com a facilidade. Na pandemia, agora, se esgotava aqui feito água e ia embora rapidamente. Porque as pessoas nós estávamos submetidos a o quê? A uns campos de concentração dentro das nossas próprias casas. Então, esse foi um dos livros que mais vendeu. Já está na quadragésima... Fiquei curioso agora. Vou ler. E é um livro fácil. E eu nunca tinha ouvido falar de logoterapia. Logoterapia. Victor Frankl. Então, o que é que eu estou dizendo? Quando eu passei por minha vida toda nessa... Por isso, eu me estava em dificuldade. Então, eu pego essa obra de Victor Frankl com a psicanálise e você poder trazer isso. Para estudar, né? O que eu vivi, o que eu passei, o curso de operações especiais, que é uma... É isso. Como negociador, até, de tantas coisas que o senhor viu, que a gente aprende com as experiências, né? Sim. Olha, greve dos caminhoneiros. Eu dormi nove dias lá, sete dias lá em Suave, debaixo de caminhão, coisa para negociar com a minha equipe, caminhão para presídio, hospital, polícia, combustível e tal. A gente falou com... Conversando com os caminhoneiros, com o pessoal lá. Holiday. Sob a coordenação do Coronel Torres, passamos nove dias. O senhor que fez aquela negociação do... Era chefe, líder da equipe. como é que o senhor não diz isso antes? Porque deve ter sido ali o caos... Para quem não entende o contexto, vai estar aparecendo aí, para quem não é de Pernambuco, vai estar aparecendo no vídeo em algum canto, o Edifício Holiday no bairro de Boa Viagem. Boa Viagem. Entendeu? É um prédio que estava com condições extremamente precárias, tinha sido interditado e foi uma das ocorrências mais... de maior repercussão aqui, né? E conseguiram, né? Conseguimos. Conta para a gente como foi, Coronel, isso aí. O Holiday, toda a Secretaria de Defesa Social, o Estado de Pernambuco ficou muito alerta com aquilo ali, porque muitos moradores disseram que não sairiam. Moravam ali há 20, 30 anos, só tinha aquilo ali. E a gente está falando de pessoas, trabalhadoras normais, que eram proprietários. Ali não foi uma reintegração de poços, foi uma desocupação que é diferente. Porque as pessoas eram... Compraram, né? Ou compraram, ou eram inquilinas, herdeiros e coisa e tal. Então você tinha que tirar alguém da casa dele. Não era... E aí a gente pensou, estratégico, como é que a gente vai fazer? Com a experiência do Greves Caminhoneiros, o Coronel Torres nos reuniu na SDS, eu chamei a equipe e a gente foi conversar. Como vamos fazer isso sem um trauma grande? Porque o choque já estava pronto, preparado, todo mundo estava pronto para fazer a ação ali. reintegração de posse, já decisão judicial tomada e tal. E foi o que a gente pensou. Vamos conversar com cada morador. Um por um. Um por um. Daqui até o décimo... Cada apartamento daquele... É, mas todos não estavam ocupados, né? Alguns já tinham saído. Eu sei, mas devia ter uns 50, 100... Eu acho que tinha. Por aí. São 476 apartamentos. E a gente... Teve dia de eu subir, porque não existia mais elevador, sem energia, sem água, e subia quatro vezes até o décimo sétimo e voltar. Vamos no apartamento A, vamos no apartamento B. E a gente conversar, convencer uma senhora, por exemplo, uma história de vídeo, uma senhora, onde ela... Era uma das que não queria sair. Eu vou lá conversar com ela, com a minha equipe. Alin estava, o Bajor alin estava. E aí a gente chegando lá, ela... Eu disse, a senhora não tem para onde ir, por que a senhora não saiu ainda. Ela disse, não, meu filho, eu tenho um apartamento em Copacabana, meu marido deixou para mim no Rio de Janeiro. Eu já estou com a cobertura alugada aqui. E não queria sair por perto. E a senhora, não quer sair, senhora. O que foi que houve? Ela sabe por quê? Porque no dia que eu estiver ali, ela era cadeirante, ninguém vai olhar para a minha cara, ninguém vai me ajudar. Aqui não me falta nada. Ali era uma família, Giovanni. Todo mundo se ajudava. Claro que tinha crime também, tem outras coisas. Mas ali ela tinha o convívio social do dia a dia. Ela, quando fosse para um apartamento... Quer dizer que não era necessidade. Não era necessidade. A necessidade dela ali era outra. A necessidade dela ali era convivência, era as pessoas, era as pessoas que ajudavam ela. O assessorista que não existia mais elevador, ele fazia isso. Não faltava água para ela, não faltava nada para ela e para outros. Então ali era uma comunidade que funcionava. E eles tinham esse vínculo. No momento que se separou ali, que vai cada um para o seu lugar, então perdeu isso, perdeu essa conexão. Claro que corria um risco muito de morte ali, um incêndio. Mas para algumas pessoas, isso é pior do que perder patrimônio. Perder patrimônio. Então ela disse, eu não... Então ela saiu, conversamos com ela, explicamos para ela e ela saiu. Bombeiro carregando ela nos braços. Então a gente foi de apartamento por apartamento conversar com cada um. Quer dizer, é uma prova que negociar não é só com mais não, né? Não. A função do negociador do BOP também pode ser com um cidadão comum que... E foi a mais marcante? Foi a mais marcante. Essa foi a de todas, foi a mais marcante por conta dessa... Todos saíram de bolsa, não teve intervenção do choque em nenhum, né? Não. Com três dias, Giovanni, tiramos o último morador do Holiday. Três dias de negociação. A gente começava de sete até oito, nove da noite, no outro dia de novo. Sete até oito, nove da noite. No sábado, saiu o último morador. Só ficou depois para ir buscar as coisas e tal. Mas foram três dias direto a gente dentro do edifício Holiday. Que parabéns, e assim, a gente vê, a tropa é reflexo do comando, né? A sensibilidade que o Coronel Torres teve de trazer você e de não deixar... Sim, porque se o choque tivesse entrado, talvez tivesse sido outra... Sem demétrio nenhum, as meninas do choque, eles estão lá para... Eles estavam prontos, preparados, prontos para agir. Mas, entre você começar já com o uso da força e começar com uma solução negociada... É, óbvio que... A negociada é a mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. É a mais indicada. É, mas poderia ter até uma situação com o uso da força ali que não viesse sair de acordo com o planejado, que pode acontecer. A imprensa toda em cima, os olhos da sociedade toda em cima. A imprensa estava com o helicóptero, com o apartamento alugado de frente, todo mundo ali... Todo mundo com o celular na mão esperando uma falha, né? Esperando alguma coisa. Então, passou... Ninguém sabe quem sou eu, ninguém me viu trabalhando, ninguém viu minha equipe, que estavam com 12 policiais. entramos, saímos. E aquilo que a gente falou, o trabalho policial que dá na mídia é a exceção que dá errado, porque o que dá certo ninguém noticia, né? Ninguém noticia. Então, tenho muita honra, muita gratidão até, de satisfação de ter feito parte desse processo. Foi algo construído ali, naquele momento pensado, planejado e executado de uma forma... inteligente. 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 Por isso que a polícia do futuro, como o senhor diz, é inteligência e tecnologia, né? Inteligência e tecnologia. Por que não dá mais para ser aquele policial da década de 80, né? É, sim. Volta para aquilo que a gente está falando. O cidadão, ele se sente seguro quando ele vê a VTR na esquina da casa dele. Mas isso não é segurança. Isso não é segurança. Ele está aqui, está na esquina aqui de trás, no quarteirão de trás, não tem... Que história, Tomás, essa do valor dele? Eu não sabia que tinha sido você que tinha feito a negociação. Que história. Parabéns, parabéns mesmo. O coronel Torres era o gerente da crise. Imagina, a gerência é uma bronca desse tamanho. Ele estava comandando... Na época, ele não era o comandante. Ele era da SDS. Ele era o gerente, ele trabalhava no gabinete de gerenciamento de crise da SDS. Então, sob ele, todas as operativas, bombeiro, PM, civil, estavam sob a coordenação dele. Tudo lá. Tudo lá. Então, ele foi o gestor, o gerente da crise. Então, foi para o local. A gente tinha as equipes de inteligência, a gente tinha a equipe da defesa civil, a gente tinha a equipe da prefeitura, a gente tinha a equipe... Devia ter tudo, SAMU, tudo, tudo, tudo. A DPO da Polícia Militar com o planejamento de desocupação, pronto, choque. Já lançado na área. Próximo, não foi nem para o local. Ficaram próximos de prontidão. Tudo equipado. E a gente, vamos insistir primeiro com a negociação. montamos as equipes. Tinha o pessoal da inteligência, porque tinha alguns alvos que a negociação era diferente, um pouco mais dura, mais firme, mais forte. Mas tinha mandado para cumprir lá? Não, acho que não. Essa altura não tinha mais não. era para tirar todo mundo. e tinha esses cidadãos, cidadãs. E no último dia que a gente está tirando todo mundo, eu esqueci o nome do senhor, que era o assessorista. Sentado, na calçada, triste ali, com a cabeça baixa. O senhor está triste, não está? Ele, estou não, estou não. Foi que o... A gente é psicóloga, ele tem essa sensibilidade de escutar. E o senhor, vai para onde? Estou aqui, na casa do meu filho que mora aqui perto. Fiquei conversando com ele, mas qual foi a sensação? Ele não tinha mais as pessoas ali que precisavam dele. Era a vida dele que deixava de ter sentido. Que tinham sentido. Naquele momento, ele ajudava todo mundo ali. Então, são essas... Por isso, Tomás, que vem aquela... O que o senhor falou, vale até para o policial. O policial tem que saber o que vai fazer no dia seguinte que deixa a farda, para não ficar com essa sensação de vazio. Porque o cara deve ter passado a vida todinha servindo aquele pessoal no dia em que não tinha mais quem se vir e perdeu o sentido. Então, coisas que a gente... Aí está em Victor Frank. Tem que ler esse livro. Eu não sabia disso. Em busca de sentido. Qual o sentido que a gente dá a cada um? Ele pergunta lá uma frase de essa pessoa que chega em uma depressão grave e às vezes perto querendo já tentativa. Ele diz assim, ele tentando encontrar o sentido da pessoa. Porque a pessoa, às vezes, não achou o sentido da vida. e ele toca na ferida. Você não se matou ainda por quê? Vixe Maria. Aí a pessoa diz assim, não, porque eu tenho minha filha, meu filho. Ele está indo no caminho de encontrar o sentido para aquela pessoa. E essa é a base da logoterapia? Ou não? A base da logoterapia é cada um encontrar o seu sentido de por que viver. Que não é igual para todos. Não é igual para todos. Cada um de nós tem que encontrar. tem gente que nunca teve um filho, mas o sentido é ser um doutor, um cientista, encontrar uma fórmula para uma... Aqui é o sentido da vida da pessoa. Então, cada um tem que descobrir. Sim. Essa é a... Eu acho que o grande problema é que quando, por exemplo, a gente é novo assim, que nesses minhas aí, eles talvez não parem para pensar, né? Quando a gente vai ficando mais velho... É, aí isso começa. É. A gente falasse uma coisa, eu me lembrei agora, Javão, é o seguinte, aí é uma questão minha, né? Como eu trabalho hoje com a minha tropa, com o meu... Eu já estou numa idade de 51 anos de idade e tal. E aí você... 51? Se for que a gente fosse da mesma idade, eu tenho 48, você vai ser mais novo do que eu. 51. Então é de 73, né? 73. A gente precisa, a polícia militar como um todo, né? A sociedade também, a gente precisa do ímpeto do jovem, dessa força, dessa energia, vibração, dessa, às vezes, até impaciência. A gente precisa do tenente novo, a gente precisa do soldado novo, né? Impulsivo, vibrador. Aquele que você solta no terreno e progrede. Isso. Ele vai atrás, ele... e a gente precisa da experiência do mais maduro, né? Às vezes, você pega aquele que tem uma experiência que já passou por certas coisas... Que não precisa necessariamente ser um coronel, pode ser um sargento antigão... Um sargento, como eu contei aquela história pra você, do sargento que me chamou enquanto eu aspirante. Pra quê? Pra que isso a gente consiga fazer o quê? Um equilíbrio. Cinergiana de... Porque se eu deixo só o novo, ele tá só impulsivo, se eu já tá mais cansado de guerra, já tá mais... Então a gente precisa chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Às vezes, um time de futebol precisa disso. Uma boa seleção precisa de quem? É do mais ali quem é mais distribuidor de bola e o que corre, né? E o que corre. Bota alguém pra correr. É, não pode ser só vibração e não pode ser só maturidade. Só maturidade. Eu acho que a gente precisa disso. E eu fico tão feliz, coronel, quando eu vejo um oficial como o senhor, que já passou por tanto canto, que... O senhor porque nós estamos conversando, mas essa é a regra que eu vejo hoje entre os tenentes coronéis e coronéis da PMPE, com essa preocupação, dessa justa medida, assim, da intelectualidade, da experiência, da juventude. Isso me dá, como cidadão, uma esperança muito grande que, mesmo dentro de todas as dificuldades, pelo menos aqui em relação à PMPE, que é onde eu estou mais próximo, onde eu conheço a maioria dos comandantes, a gente vai ter um... Ainda vai conseguir manter o que a gente tem hoje em Pernambuco. Não está 100%, como em qualquer canto, mas, comparado a outros estados, a gente está um passo à frente, realmente. eu fico muito feliz de ouvir isso do senhor e me pergunto, e a tropa escuta? Escuta? Escuta. Escuta? Negociadores também, não? Não. Formado por mim, fui coordenador do curso deles, Corrêa e Paz. E é bom, falando agora de professor para professor, é bom quando a gente vê os alunos progredindo, aquela sensação de missão cumprida. Tomás, eu queria, como colega professor, sem demeto à sua função, sem demeto à sua fada, vou falar agora como colega de professores que nós somos aqui de pós-graduação, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, certo? E é sempre um privilégio poder aprender com você, é sempre uma honra e um privilégio poder aprender com você. Eu já tinha tido a oportunidade de escutar outras vezes e todas as vezes que eu lhe escuto eu aprendo e sou uma pessoa melhor. Então, em meu nome, em nome da minha instituição, eu queria agradecer demais a você, já externar os agradecimentos também ao comandante-geral, ao coronel Torres, ao coronel Canel também, que estão dando esse estímulo da gente trazer oficiais como o senhor, como a Tenente Coronel Vanês, como o próprio coronel Canel, que vai estar aqui, que nos ajudaram demais na época que Carneiro era da DGP. E eu queria agradecer muito, muito mesmo e queria parabenizar, queria transferir como cidadão meus parabéns e como ex-militar minha melhor continência ao senhor, a toda tropa que o senhor comanda e a instituição e o deixar muito obrigado por tudo que vocês fazem pela sociedade pernambucana e queria que o senhor finalizasse. Acho que o final do podcast é a pessoa mais indicada. Finalize da forma que o senhor achar melhor e, se puder, deixe um recado aí para esses milhares de alunos nossos que vão acompanhar esse podcast. Giovanni, eu que agradeço aqui a oportunidade, com o nosso comando geral, agradecer também essa oportunidade de a gente poder esclarecer, falar para a sociedade de uma maneira geral como um todo, nosso trabalho, o trabalho da polícia que a gente falou sobre o golpe, mas falou sobre a instituição como um todo. E dizer que um recado que eu deixaria para esses jovens ou não tão jovens alunos é dizer que o trabalho da polícia não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, não é para todos, mas que, de um lado, se eles forem ou quiserem seguir a carreira policial, é uma profissão que ela pode, inclusive, nos dar satisfação de a gente olhar depois, olhar para trás e dizer assim, minha ação aqui e acolá salvou vidas de alguém, fez sentido, deu faz a gente se sentir que foi importante na nossa vida, que não seja uma vida banal, nem é uma vida, eu digo, eu brinco no quarto, até assim, eu posso morrer de tudo, menos de tédio. Desculpa, desliguei aqui, desculpa. E para aqueles que não vão ser policiais ou não querem por um, é que busquem, em feito você, dar um bom dia, valorizar a ação do policial quando ela é bem feita, quando é uma ação construtiva, uma ação boa. Então, é isso que eu espero de todos e dizer que, como qualquer profissão, é uma profissão que nos enche de orgulho, pelas nossas ações do batalhão e outros, quando a gente passa em várias unidades. Mas, todo dia, a Polícia Militar sai para fazer excelentes ações, salvar muitas vidas. Inclusive, o nosso lema que não está aqui, mas está no outro brasão da gente, é evitar e defensor, defensores da vida. O lema do batalhão de operações especiais. O objetivo, todo dia, de uma guarnição quando sai, é defender a vida das pessoas. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado demais, Camilão Tomás, é um grande honra ter o senhor aqui e, como sempre, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. Tchau.